O Senhor é o meu posto Nada me pode faltar O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma Pelos prados e cantinas verdejantes Ele me leva a descansar Para as águas repousantes me encaminhar E restaura as minhas forças O Senhor é o meu posto Nada me pode faltar Ele me guia no caminho mais seguro Pela honra do Seu nome Mesmo que eu passe pelo vale terebroso Nenhum mal eu temerei Estás comigo com bastão e com caja Eles me dão a segurança O Senhor é o meu posto Nada me pode faltar Preparais à minha frente uma mesa Bem à vista do inimigo E com óleo vós Giz minha cabeça O meu cálice transborda O Senhor é o meu posto O Senhor é o meu posto O Senhor é o meu posto Nada me pode faltar Felicidade e todo o meu posto Hão de seguir-me Por toda a minha vida Me na casa do Senhor habitarei Pelos tempos infinitos O Senhor é o meu posto O Senhor é o meu posto Nada me pode faltar Glória ao Pai, ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora é o meu posto Agora é o meu posto Amém O Senhor é o meu posto O Senhor é o meu posto O Senhor é o meu posto Refúgio, amor de Deus De Jacó O Senhor para nós é refúgio e vigor O Senhor é o meu posto Sempre pronto mostrou-se O Senhor é o meu posto O Senhor é o meu posto Assim não tememos Se a terra estremece Se os montes desabam Se as águas provejam e as ondas se agitam, se feroz tempestade e as montanhas se apoiam. Por nosso estado, Senhor, do universo, o nosso refúgio é o Deus de Japão. Os braços de um rio vêm trazer alegria, a cidade de Deus a morada do Altíssimo. Quem a pode abalar, Deus está no seu meio, já bem antes da aurora, Ele vem ajudá-la. Os povos se agitam, os reinos desabam, troveja a sua voz e a terra estremece. Conosco está o Senhor do universo, o nosso refúgio é o Deus de Japão. Vim de recontemplar os prodígios de Deus, que obra estupenda que fez o universo. Reprime as guerras na face da terra, Ele quebra os arcos, as lanças destrói. E queima no fogo os escudos e as armas, para em saber e conhecer que eu sou Deus, que domina as nações, que domina a terra. Conosco está o Senhor do universo, o nosso refúgio é o Deus de Japão. Dê-nos glória a Deus, Pai onipotente, e ao Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Refúgio ao Deus de Japão. Amém. É bom que os corações matos, não vem com o Senhor, Os justos alegrados do Senhor Naus retos ficam bem glorificados Na graça do Senhor eu sonar a arpa Na realidade esconda e celebrai-o Cantar para o Senhor um canto novo Com arte sustentai a louvação Pois é até a palavra do Senhor E tudo o que Ele faz merece fé Deus ama o direito e a justiça Transborda em toda a terra a sua graça A palavra do Senhor criou os céus E o sopro de seus lábios as esquelas Como o ódio das águas doceano E mantém no seu limite as grandes águas Adore ao Senhor a terra inteira E não respeitem os que habitam o universo Ele falou e toda a terra foi criada Ele ordenou e as coisas todas existirão O Senhor despacham os planos das nações E os projetos que os povos se propõem Mas os desígnios do Senhor são para sempre E os pensamentos que Ele traz no coração E a geração em geração E a geração em geração vão perdurar E verá todos os que habitam sobre a terra Ele formou o coração de cada um E por todos os seus atos sem interessa O bem não vencer pela força do exército Nem o guerreiro escapara por seu vigor Não são cavalos que garantem a vitória Por sua força ninguém pode se salvar Mas o Senhor nos olha sobre os que eu temerei E me confiam esperando em seu amor Para na morte libertar as suas vidas E alimenta-nos quando o tempo de demorirá No Senhor nós esperamos confiantes Porque Ele é nosso auxílio e proteção Por isso nosso coração se alegra, bebê Seu santo nome é nossa única esperança Sobre nós vem a senhora a nossa graça Da mesma forma que em vós nós esperamos Demos glória a Deus Pai onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém É bom que os corações Deus Pai onipotente Lhe exaltem o Senhor Exaltem o Senhor, nosso Deus Deus Pai onipotente Deus da cruzante o Seu Ponte Santo Deus é rei, diante dele, estremeçam os povos. Ele vem entre os anjos que a terra se amare. Porque grande é o Senhor em si, não. Muito acima de todos os povos se elevar. Glorifique em seu nome terrível e grande. Porque ele é santo e é forte. Deus é rei poderoso, ele ama o que é justo. E garante o direito, a justiça e a ordem. Tudo isso ele exerce em Jacó. Exaltai o Senhor nosso Deus. E gostai-vos perante seus pés. Pois é santo o Senhor nosso Deus. Mesmo os reis de Arão entre os seus sacerdotes. E também Samuel invocava seu nome. Ele mesmo o Senhor os ouvia. Na coluna de novembro falava com eles. E guardava na lei os receitos divinos. Que o Senhor nosso Deus tinha dado. E respondeis a ele. Respondeis a ele, Senhor nosso Deus. Porque eres um Deus paciente como eles. Mas sabe exponer seu pecado. Exaltai o Senhor nosso Deus. Emprostai-vos perante o seu ponte. Pois é santo o Senhor nosso Deus. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre Amém Exaltai o Senhor, nosso Deus Prostai-vos ante o seu monte santo Cantai ao nosso Deus, porque é suave Louvai o Senhor Deus, porque Ele é bom Cantai ao nosso Deus, porque é suave Ele é digno de louvor, Ele o merece O Senhor reconstruiu Jerusalém E os dispersos de Israel juntam de louvor Ele conforta os corações despedaçados E nem faça suas feridas e as cura Fixa o número de todas as estrelas E chama cada uma por seu nome É grande e onipotente o nosso Deus Seu saber não tem medida nem limites O Senhor Deus é o aparo dos humildes Mas dobra até o chão os que são em Deus Em soai, cantai a Deus ação de graças Tocai para o Senhor em vossas arpás Ele reveste todo o céu com essas nuvens E a chuva para a terra Ele prepara Faz crescer a verde relva sobre os montes E as plantas que são úteis para o homem Ele dá aos animais seu alimento E ao corpo e aos seus filhotes que o invocam Não é a força do cavalo que lhe agrada Nem se deleita com os músculos do homem Mas agradam ao Senhor os que o respeitam Os que confiam esperando em seu amor Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Cantai ao nosso Deus Porque é suave Amém A voz Convém cantar a Deus O hino ensina E cumprir os nossos fatos e promessas Pois ouvis a oração Toda carne há de voltar para o Senhor Por causa dos pecados E por mais que nossas culpas nos oprimam Perdoai as nossas faltas Amém 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 Seus sulcos com a chuva amoleceis, e abençoais as sementeiras. O ano todo provais com vossos bons, os vossos passos são fecundos. Transborda a fartura onde passais, brotam pastos no deserto. As colinas se enfeitam de alegria, e os campos de repanho, nossos bares se revestem de trigás. Tudo canta de alegria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Os céus proclamam a glória do Senhor. Os céus proclamam a glória do Senhor Que o firmamento a obra de suas mãos O dia ao dia transmite esta mensagem À noite, à noite, publica esta notícia Não são discursos nem frases ou palavras E não são vozes que possam ser ouvidas Seus homens voam e se espalham em toda a terra Chega aos confins do universo a sua voz Lá por um alto atenta para o sol Ele desponta no céu e se levanta Como o esposo do quarto do Cial Como ela exultante em seu caminho De um extremo do céu põe-se a correr E vai traçando o seu rastro luminoso Até que possa chegar ao alto extremo E nada pode fugir ao seu calor A lei do Senhor Deus é perfeita Conforto para a alma O testemunho do Senhor é fiel Sabedoria dos humildes Os preceitos do Senhor são precisos A alegria ao coração O mandamento do Senhor é brilhante Para os olhos é um amor É puro o temor do Senhor Imutável para sempre Os julgamentos do Senhor são corretos É justos igualmente Mas desejo aviso que o ouro salve-lhes Do que o ouro refinado Suas palavras são mais doces que o mel Que o mel que sai do salvo E vosso servo instruído por elas Se empenha em guardá-las Mas quem pode perceber suas faltas Perdoai-as que não vejo Me preservai o vosso servo do orgulho Não domine sobre mim E assim por eu serei preservado Dos remitos mais perdoa-lhes E vos agrade o cantar dos meus lábios E a voz da minha alma Que ela chegue até vós, ó Senhor Meu roxido e redentor Damos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Os céus proclamam A glória do Senhor Visitai A vossa vinha Senhor E protegei-a Acho que se em parlarei O Pai Onipo pastor birthday O pastor dele insalva Não presta e ouvidos Vós que anjos é apacentais Como me lembrou Vós que sobre os tutus Vernos é furos Apareceu em cheio de glória e esplendor, mas de Efraim, reja-me em Manassés. Despertai vosso poder ao nosso Deus e vim de logo nos trazer a salvação. Convertemos ao Senhor Deus do universo e sobre nós iluminai a vossa face. Se voltades para nós, seremos salvos. Até quando aos séculos e rituais, apesar da oração do vosso povo. Pois nos desces a comer o pão das lágrimas e a beber destes um canto copioso, para os vizinhos somos causa de contenda, de zombaria para os nossos inimigos. Convertemos ao Senhor Deus do universo e sobre nós iluminai a vossa e a vossa face se voltades para nós seremos salvos. Arrancastes o Egito a esta videira e esmulçastes as nações para plantá-la. diante dela preparassem e esmulçastes o terreno lançou raízes e encheu a terra inteira. Os montes recobriam com sua sombra e os cedos do Senhor com os seus amos. Até o mar se estenderam seus salventos até o rio seus leventos se espalharão. Então, porque vós destruíste sua cerca para que todos os passantes a vendiam o chaval e a mata a ficha em ganefaste e os animais do descampado nela pastou. Voltai-vos para nós Deus do universo olhai dos altos céus e observai visitai a vossa pinha e protegei-a. foi a vossa mão direita que a plantou protegei-a e ao repito que firmou asis e aqueles que a cortarão e a queimarão vão perecer de um furor de vossa face. Pousai a mão por sobre o vosso protegido o filho do homem que escolheste para vós e nunca mais nos deixaremos Senhor Deus dai-nos vida e louvaremos vosso nome convertei-nos ao Senhor Deus no universo e sobre nós iluminai a vossa face se voltarem para nós seremos salvos Deus Deus glória a Deus Pai onipotente e a seu filho Jesus Cristo Senhor nosso e ao Espírito que habita em nosso peito pelos séculos dos séculos amém amém visitai a vossa vinha Senhor e o de amém abém amém amém me amém beijão O Senhor, que ouça os humildes e se alegrem. O único agradecer é o Senhor Deus, exaltemos todos juntos o Seu nome. Todas as vezes que eu busquei Ele me ouviu, e de todos os temores me levou. Contemplai a Sua face e alegrai-vos, e Vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou adeus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. O anjo do Senhor vem acampar, ao redor do Seu teme e o salvar. Provai e vende quão suave é o Senhor, feliz o homem que tem nele o Seu refúgio. O Senhor, respeitai o Senhor Deus, seus santos todos, porque nada faltará aos que o temem. Os ricos em pobreza e passam fome, mas aos que buscam o Senhor não falta nada. Meus filhos, vinde agora e escutai-me, vou ensinar-vos o temor do Senhor Deus. Qual o homem que não ama a Sua vida, procurando ser feliz todos os dias. Afasta a Tua língua da maldade, e Teus lábios de palavras mentirosas. Afasta-te do mal e faze o bem, procura a paz e vai com ela em Seu caminho. O Senhor pousa Seus olhos sobre os justos, e Seu ouvido está atento ao Seu chamado. Mas Ele volta a Sua face contra os nós, para da terra apagar Sua lembrança. Leva os justos e o Senhor vão nós escutar, e de todas as angústias os libertar. Do coração matrimulado, Ele está perto, e conforta os de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. Mesmo os seus ossos, Ele os guarda e os protege, e nenhum deles haverá de se quebrar. A malícia do índio leva a morte, e quem odeia o homem justo é castigado. Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos, e castigado não será quem lhe espera. Damos glória a Deus, Pai, onipotente, e ao Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos, amém. Bendirei o Senhor Deus, em todo o tempo. Não é bom agradecermos ao Senhor, nem cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo. Amém. 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 Senhor, vossas obras são grandiosas, ó Senhor, eu agradeço a Deus de todo o coração, junto com todos os seus justos reunidos, que grandiosas são as obras do Senhor, elas merecem todo amor e afirmação, que beleza e esplendor são os seus feitos, sua justiça permanece eternamente, o Senhor, bom e clemente, nos deixou, na lembrança de suas grandes maravilhas, Ele dá o alimento aos que o temem, e jamais esquecerá a sua aliança, ao seu povo manifesta seu poder, dando a ele a herança das nações, Suas obras são verdade e são justiça, seus preceitos, todos eles são estáveis, confirmados para sempre pelos séculos, realizados na verdade e vertigão, Ele enviou libertação para o seu povo, confirmou sua aliança para sempre, seu nome é santo e é digno de respeito, temer a Deus é o princípio do saber, e é sábio todo aquele que o pratica, permaneça entretamente o seu louvor, glória ao Pai e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Vossas obras, são grandiosas, ó Senhor. Não podem servir, a Deus e ao dinheiro, Muita atenção, habitantes, recebem o poderoso e humilde, escutem-me, ricos e pobres, todos juntos, sede atento, Minha boca vai dizer palavras sabias Que meditei no coração profundamente Reinlinando meus ouvidos as parámonas Decifrei ao som da água o meu enigma Porque temer os dias maus é infeliz Quando a malícia dos perversos me circula Porque temer os que confiam nas riquezas E se gloriam na abundância de seus bens Ninguém se livra de sua morte por dinheiro E nem a Deus pode pagar o seu resgate A isenção da própria morte não tem preço Não há riqueza que a possa adquirir Nem dará ao homem uma vida sem limites E garante-lhe uma existência imortal Morrem os sábios e os ricos igualmente Morrem os loucos e também os insensatos E deixam tudo o que possuem aos estranhos Os seus sepulcros serão sempre as suas casas Suas moradas através das gerações Mesmo se dará ao Senhor e a muitas tardes Não dura muito o homem rico e poderoso É semelhante ao grado gordo que se abate O fim daqueles que se alegram com sua sorte O fim daqueles que se alegram com sua sorte E a própria morte ao pastor e os abacetam São empurrados e se lançam pelo abismo Logo seu corpo e seu semblante se desfazem E entre os mortos fixarão sua morada Deus, porém, me salvará nas mãos da morte E junto a si, me tomará em suas mãos Não fique antes quando o homem fica rico E aumenta a opulência de sua casa Pois ao morrer não levará nada consigo Nem seu prestígio poderá acompanhá-lo Felicitava-se a si mesmo enquanto vivo Todos se aplaudem, tudo bem, isto que há vida Mas vai-se e ele para junto de seus pais Que nunca mais, nunca mais verão a luz Não dura muito o homem rico e poderoso É semelhante ao grado gordo que se abate Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Não podeis servir a Deus e ao dinheiro Mostraia-se a Deus e ao Senhor Mostra a vontade Tendo em piedade ao meu Deus, misericórdia Na imensidão de vosso amor, purificai-me Do meu pecado todo inteiro me lavai E apagai completamente a minha culpa Eu reconheço toda a minha iniquidade O meu pecado está sempre à minha frente Foi contra vós, só contra vós que eu perdi E pratiquei o que é mal aos vossos olhos Mostrais assim quanto sou justo na sentença E quanto é reto o julgamento que fazes Vê de Senhor que eu nasci na iniquidade E em pecado minha mãe me concedeu Mas vós amais os corações que são sinceros Na intimidade me ensinai sabedoria Mas perdi-me e serei puro do pecado E mais branco do que a neve ficarei Fazem-me ouvir cantos de festa e de alegria E exultarão esses meus ossos que esmagastes Desviai o vosso olhar dos meus pecados E apagai todas as minhas transgressões Criai-me um coração que seja puro Dai-me de novo um espírito decidido Ó Senhor, não me afastei de vossa face Nem retirei de mim um vosso santo espírito Dai-me de novo a alegria de ser salvo E confirmai-me com espírito generoso Me ensinarei vosso caminho aos pecadores E para vós se voltarão os transvirados Na morte como pena libertai-me Em minha língua exaltará vossa justiça Lave-me os lábios ao Senhor para cantar Em minha boca anunciará vosso louvor Pois não são de vosso agrado os sacrifícios E se oferto um holocausto rejeitais Meu sacrifício é minha alma penitente Não desprezeis um coração arrependido Sente benigno conscião por vossa graça Reconstruí Jerusalém e os céus muros E aceitareis o verdadeiro sacrifício Os holocaustos e oblações em vosso altar Deus glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelo século dos séculos Pelo século dos séculos Amém Mostrai-se ao Senhor Vossa bondade Servi a Deus Servi a Deus Com respeito Amém Aclama e o contermo Feliz Feliz aquele homem que não anda Conforme os conselhos dos perversos O que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos alvadores vai sentar-se. Mas encontra seu prazer na lei de Deus, e a medita dia e noite sem cessar. Eis que ele é semelhante a uma árvore, que à beira da torrente está plantada. Nela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão no chão. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar, mas bem ou cria a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca, espalhada e dispensada pelo vento. Por isso os ímpios não resistem no juízo, nem os perversos nascem praia dos fiéis. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a escada dos malvados leva à morte. Demos glória a Deus, Pai, onipotente, e a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. 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 Seve a Deus, com respeito, Amém. 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 Os povos sujeitou ao nosso julgo e colocou muitas nações aos nossos pés. Foi Ele que escolheu a nossa herança, a glória de Jacó, seu bem amado. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trompeta. Salmo de raio ao nosso Deus, ao som da harpa. Salmo de raio ao som da harpa, ao nosso rei. Porque Deus é o grande Rei de toda a terra. Ao som da harpa, acompanhai os Seus louvores. Deus reina sobre todas as nações. Está sentado no Seu trono glorioso. Os chefes das nações se reunirão com o povo do Deus Santo de Abraão. Pois só Deus é realmente o Altíssimo. Demos glória a Deus, Pai, onipotente e a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Que é o Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Acabai, adeus, com cantos e alegria. Amém. 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 e campinas verdejantes Ele me leva a descansar para as águas repousantes me encaminhar e restaurar as minhas forças O Senhor é o meu posto nada me pode faltar Ele me guia no caminho mais seguro pela honra do Seu nome Mesmo que eu passe pelo vale terebroso nenhum mal eu temerei Estás comigo com bastão e com cajado Eles me dão a segurança O Senhor é o meu posto Nada me pode faltar Preparais a minha frente uma mesa Bem à vista do inimigo Me congoa em vós O Senhor é o meu posto O Senhor é o meu posto Também hão de seguir-me por toda a minha vida. Me na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o meu posto. Nada me pode faltar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor é o meu posto. Nada me pode faltar. O Senhor é o meu posto. O Senhor é o meu posto. O Senhor é o meu posto. Já bem antes da aurora Ele vem ajudá-la. Os povos se agitam, os reinos desabam. O Senhor é o meu posto. 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 E ao Senhor é o meu posto. E ao meu posto. Amém. Refúgio ao Deus de Japão É bom que os corações caros não vêm do Senhor Os justos alegrados do Senhor Naus retos ficam bem glorificados Na graça do Senhor eu sonar a arpa Na realidade escada e celebraio Cantar para o Senhor um canto novo Com arte sustentai a louvação Pois é até a palavra do Senhor E tudo o que Ele faz merece fé Deus ama o direito e a justiça Transborda em toda terra a sua graça A palavra do Senhor criou os céus E o sopro de seus próprios as estrelas Como o ódio das águas do oceano E mantém no seu limite as grandes águas Adore ao Senhor a terra inteira E não respeitem os que habitam o universo Ele falou e quando a terra foi criada Ele ordenou e as coisas todas existirão Ele ordenou e as coisas todas existirão O Senhor desfaz os planos das nações E os projetos que os povos se propõem Mas os desejos do Senhor são para sempre E os pensamentos que Ele traz no coração E geração em geração vão perdurar É feliz o povo cujo Deus é o Senhor E a nação que escolheu por sua erenção Nos altos céus o Senhor olha e observa Ele disciplina para olhar todos os homens Ele disciplina para olhar os homens Ele disciplina para olhar todos os homens E verá todos os que habitam sob a terra Ele formou o coração de cada um E por todos os seus atos sem interesse O reino vencita pela força do exército Nem o guerreiro escapará por seu vigor Não são cavalos que garantem a vitória Por sua força ninguém pode se salvar Mas o Senhor vos olha sobre os que eu temei E me confia o esperanto em seu amor Para na morte libertar as suas vidas E alimentá-los quando o tempo lhe demorirá No Senhor nós esperamos confiantes Porque Ele é nosso auxílio e proteção Por isso nosso coração se alegra, bebês Seu santo nome é nossa única esperança Sobre nós vem a Senhor a nossa graça Da mesma forma que em vós nós esperamos Demos glória a Deus Pai onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém É bom que os corações É bom que os corações É bom que os corações Deus Deus trai gozante o Seu ponte Santo Deus é rei diante Ele estremeça os povos Ele vem entre os anjos Que a terra se amare Porque grande é o Senhor Porque grande é o Senhor Porque grande é o Senhor em Sião Muito acima de todos os povos se eleva Glorifique em Seu nome terrível e grande Porque Ele é santo e é forte Deus é rei poderoso Ele ama o que é justo E garante o direito à justiça e à ordem Tudo isso Ele exerce em Jacó Exaltai o Senhor nosso Deus E gostai-vos perante Seus pés Pois é Santo o Senhor Nosso Deus Mesmo os reis de Arão entre os Seus sacerdotes E também Samuel invocava Seu nome Ele mesmo o Senhor Ele mesmo o Senhor os ouvirá Na coluna de noventa a louva com eles E guardavam além os receitos divinos Que o Senhor nosso Deus tinha dado Respondi-eis a Ele, Senhor nosso Deus Porque eres um Deus Porque eres um Deus paciente como eles Mas sabe exponer Seu pecado Exaltai o Senhor nosso Deus E gostai-vos perante o Seu ponte Pois é Santo o Senhor Pois é Santo o Senhor Nosso Deus Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Amém Exaltai o Senhor Nosso Deus Exaltai o Senhor Nosso Deus Exaltai o Senhor Nosso Deus O Senhor reconstruiu Jerusalém E os dispersos de Israel juntam de novo Ele conforta os corações despedaçados E nem faça suas feridas e as cura Fixa o número de todas as estrelas E chama cada uma por seu nome É grande e onipotente o nosso Deus Seu saber não tem medida nem limites O Senhor Deus é o aparo dos humildes Mas dobra até os chãos que são em Deus Ensoai e cantai a Deus ação de graças Tocai para o Senhor em vossas armas Ele reveste todo o céu com essas nuvens E a chuva para a terra Ele prepara Faz crescer a verde relva sobre os montes E as plantas que são úteis para o homem Ele dá aos animais seu alimento E ao corpo e aos seus filhotes que o invocam Não é a força do cavalo que lhe agrada Nem se deleita com os músculos do homem Mas agradam aos senhores que o respeitam Os que confiam esperando em seu amor Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Cantai ao nosso Deus Porque é suave A voz Porém Convém cantar Adeus O hino en sitten Oh Senhor Convém cantar A voz O glor O hino en sitten E cumprir os nossos fatos e promessas Pois ouvis a oração Toda a carne há de voltar para o Senhor Por causa dos pecados E por mais que nossas culpas nos oprimam Perdoai as nossas faltas Apenas que em escorpais e convicuais Para morar em vossos atributos Saciamos-nos dos bens de vossa casa E do vosso templo santo Vossa bondade nos responde com produtivos Nosso Deus e salvamos Sois a esperança dos confins de toda a terra E dos mares mais distantes As montanhas sustentais com vossa força Estás vestido de poder Acalmais o mar bravio e as ondas fortes E o tumulto das nações Os habitantes mais longe por se admirar Com as vossas maravilhas Os extremos do nascente e do porrente Irondais de alegria Visitais a nossa terra com as chuvas E transborda-se e transborda-se E os de Deus que vem do céu derramam águas E preparais o nosso trigo E assim que preparais a nossa terra Vossa regais e a praia Os seus sucos com a chuva amoleceis E abençoais as sementeiras O ano todo corovais com vossos mãos Os vossos passos são fecundos Transborda a fartura onde passais Brotam pastos no deserto As colhidas se enfeitam de alegria E os campos de repanho Nossos bares se revestem de trigás Tudo canta de alegria Glória ao Pai, ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém A voz convém cantar, ó Deus O hino ensina Os céus proclamam A glória do Senhor Os céus proclamam a glória do Senhor Que o firmamento A obra de Suas mãos O dia ao dia transmite esta mensagem A noite, a noite publica esta notícia Não são discursos Não são discursos nem frases ou palavras E não são vozes que possam ser ouvidas Seus homens voam e se espalham em toda a terra Chega aos confins do universo a sua voz A mão no alto atenta para o sol Ele desponta no céu e se levanta Como o esposo do quarto do Cial Como ela exultante em seu caminho De um extremo do céu Põe-se a correr E vai traçando o seu rastro luminoso Até que possa chegar ao outro extremo E nada pode fugir ao seu calor A lei do Senhor Deus é perfeita Conforto para a alma O testemunho do Senhor é fiel Sabedoria dos humildes Os preceitos do Senhor são precisos A alegria ao coração O mandamento do Senhor é brilhante Para os olhos é uma luz É puro temor do Senhor Imutável para sempre Os julgamentos do Senhor são corretos É justos igualmente Mas desejo aviso que o ouro são felizes Do que o ouro refinado Suas palavras são mais doces que o mel Que o mel que sai do salvo E vosso servo instruído por elas Se empenha em guardá-las Mas quem pode perceber suas faltas Perdoai as que não vejo Me preservai o vosso servo do orgulho Não domine sobre mim E assim por eu serei preservado Dos erros e dos quais teu verso Que vos agrade o cantar dos meus lábios E a voz da minha alma Que ela chegue até vós, ó Senhor Deus glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Os céus proclamam A glória do Senhor Visitai A vossa vinha, Senhor E protegei-a O pastor de Israel Não presta ouvidos Vós que a justiça Apacentais Qual o levou Vós que sobre os que eu fiz Nos assentais Aparecei Cheio de glória E esplendor Mãe de Efraim Veja-me em Manassés Despertai Vosso poder Ao nosso Deus E vim de logo Nos trazer a salvação Compartem-nos ao Senhor Deus do Universo E sobre nós Iluminai a vossa face Se voltades para nós Seremos salvos Até quando Ao século Vos irem mais Apesar da oração Vosso povo Vos nos destes A comer o pão Das lágrimas E a beber destes Um pranto copioso Para os vizinhos Somos causa De contenda De zombaria Para os nossos inimigos Convertem-nos ao Senhor Deus do Universo E sobre nós Iluminai a vossa face Se voltades para nós Seremos salvos Arrancásseis o Egito Esta vida e irá E esboçásseis as nações Para plantá-la Diante dela Preparásseis o término Lançou raízes E encheu a terra inteira Os montes recobriam Com sua sombra E os cedos do Senhor Com os seus amos Até o mar Se estenderão Seus salventos Até o rio Seus reventos Se espalharão Então porque Vós destruíste Sua cerca Para que todos Os passantes A vendiou O chavali Da mata Ficha Engané Fácil E os animais O descampado Nela Paz Voltais-vos Para nós Deus do Universo Olhai Dos altos céus E observai Resetai Resetai a vossa Pinha E protegerei-a Foi a vossa Mão de reina Que a plantou Protegerei-a E ao repito Que firmou Assis E aqueles Que a cortaram E a queimarão Vão perecer De o furor De vossa face Pousai a mão Por sobre o vosso Protegido O filho do homem Que escolheste Para vós E nunca mais Vos deixaremos Senhor Deus Dá-nos vida E louvaremos Vosso nome Convertei-nos Ao Senhor Deus do Universo E sobre nós Iluminai A vossa face Se voltarem Para nós Seremos salvos Vemos glória a Deus Pai onipotente E a seu filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito Que habita em nosso Feito Pelos séculos Dos séculos Amém Visitei A vossa Vinha Senhor E o Deje Venha Bendirei O Senhor Deus Em todo O tempo Seu louvor Estará sempre Em minha boca Minha alma Se gloria No Senhor Que ouça Os humildes E se alegrem Óbvio E agradecei Ao Senhor Deus Exaltemos Todos juntos O Seu nome Todas as vezes Que eu busquei Ele me ouviu E de todos Os temores Me levou Contemplai A sua face E alegrai Vos E vosso Rosto Não se cubra De vergonha Esse infeliz Gritou Adeus E foi Ouvido E o Senhor O libertou De toda A glúcia O anjo O anjo O anjo Do Senhor Venha Acampar Ao verão Do Seu Temer E o salvar Provai Vede Quão suave É o Senhor Feliz O homem Que tem Nele O Seu Refúgio Respeitai O Senhor Deus Seus Santos Todos Porque nada Faltará Aos que O temem Os ricos Em pobreza E passam Fome Mas aos que Buscam O Senhor Não falta Nada Meus filhos Vinde agora E escutai-me Morre Sinavos O temor Do Senhor Deus Qual o homem Que não ama Sua vida Procurando Ser feliz Todos os dias Afasta Tua língua Da maldade E Teus lábios De palavras Mentirosas Afasta-te Do mal E faz O bem Procura Paz E vai Com ela Em Seu Caminho O Senhor Pousa Seus Olhos Sobre Os Justos E Seu Ouvido Está Atento Ao Seu Chamado Mas Ele Volta Sua Face Contra Os Nós Para Da Terra Apagar Sua Lembrança Leva Leva Justos O Senhor Bom Dois Escuta E de todas As Angústias Os Libertar Do Coração A malícia Do Irico Leva A morte E quem Odeia O homem Justo É Castigado Mas o Senhor Liberta a vida Dos seus servos E castigado Não Será Quem Ele Espera Demos Glória A Deus Pai Onipotente E A Seu Filho Jesus Cristo Senhor Nosso E Ao Espírito Que Habita Em Nosso Peito Pelos Séculos Dos Séculos Amém Bendirei O Senhor Deus Em Todo O Tempo Na Como Agradecermos Ao Senhor Vem Cantar Salmos De louvor Ao Deus Altíssimo Anunciado pela manhã Vossa Vondade Que Vossa Amor Fiel A noite Inteira Vossa Som Na Lira De Des Orgaz E Da Ar Amor Tocando Acompanhado Ao Som Da Citar Pois Pois De Alegras Que Ao Senhor Com Vossos Feitos Ele É Jubilo De Alegria Em Vossas Obras O Imensas Ao Senhor São Vossas Obras Tão Tão Profundos São Os Vossos Pensamentos Só O Homem Sensato Não Entende Só O Estudo Não Percebe Nada De Sou Mesmo Que Os Ímpios Flores São Como Arreba Que Prosperem Igualmente Os Malfeitores São Destinados A Perder Se Para Sempre Vós Porém Sois O Excelso Eternamente Eis Que Os Vossos Inimigos Ó Senhor Eis Que Os Vossos Inimigos Vão Perder -se E Os Malfeitores Serão Todos Dispersados Vós Me Desses Toda Força De Um Amor Sobre Mim Olho Puro Derramaste O Fã Que Posso Olhar Meus Inimigos Vitorioso Escuto A Voz De Seus Gêmeos O Homem Justo Que Ser Como A Palmeira Florirá Igual Ao Centro Que Amor E Amor Na Casa Do Senhor Estão Plantados Nos Átrios De Meu Deus Flores Serão Mesmo No Tempo Da Belice Darão Frutos Cheios De Amor Ter Amor De amor Agora e sempre. Amém. É bom agradecermos ao Senhor. Vossas obras são grandiosas, ó Senhor. Eu agradeço a Deus de todo o coração, junto com todos os seus justos reunidos. Que grandiosas são as obras do Senhor. Elas merecem todo amor e afinação. Que beleza e esplendor são os seus feitos. Sua justiça permanece eternamente. O Senhor, bom e clemente, nos deixou. Ele dá o alimento aos que o temem. E jamais esquecer a sua aliança. Ao seu povo manifesta seu poder. Dando a ele a herança das nações. Suas obras são verdade e são justiça. Seus preceitos, todos eles são estáveis. Confirmados para sempre pelos séculos. Realizados na verdade e vertigão. Ele criou libertação para o seu povo. Confirmou sua aliança para sempre. Seu nome é santo e é digno de respeito. Tener a Deus é o princípio do saber. E é sábio todo aquele que o pratica. Permaneça eternamente o seu louvor. em Deus. Glória a Deus. Glória ao Pai e ao Filho. E ao Espírito Santo. Como era no princípio. Agora e sempre. Amém. Vossas obras são grandiosas, ó Senhor Não podem servir a Deus e ao dinheiro Ouvi isso, povos todos do universo Muita atenção, habitantes e servos Poderosos e humildes, escutai-me Ricos e pobres, todos juntos, sede atento Minha boca vai dizer palavras sabiãs Que meditei no coração profundamente Reivinando meus ouvidos as parámonas Decifrei ao som da água o meu enigma Porque temer os dias maus e infelizes Quando a malícia dos perversos me circula Porque temer os que confiam nas riquezas Me sigloriam na abundância de seus bens Ninguém se livra de sua morte por dinheiro E nem a Deus pode pagar o seu resgate A isenção da própria morte não tem preço Não há riqueza que a possa adquirir Nem dará ao homem uma vida sem limites E garante-lhe uma existência imortal Morrem os sábios e os ricos igualmente Morrem os loucos e também os insensatos E deixam tudo o que possuem aos estranhos Os seus sepulcros serão sempre as suas casas Suas moradas através das gerações Mesmo se dará ao Senhor e a muitas das mãos Não dura muito o homem rico e poderoso É semelhante ao grado gordo que se abate O fim daqueles que se alegram com sua sorte São um herói recorrido ao cemitério E a própria morte ao nosso torneio os abaceta São empurrados e se lançam pelo abismo Logo seu corpo e seu semblante se desfazem E entre os mortos fixarão sua morada Deus do reino salvará nas mãos da morte E junto a si tomará em suas mãos Não fique antes quando o homem fica rico E aumenta a opulência de sua casa Pois ao morrer não levará nada consigo Nem seu prestígio poderá acompanhá-lo Felicitava-se a si mesmo enquanto vivo Todos se aplaudem tudo bem visto que a vida Mas vai se ele para junto de seus pais Que nunca mais nunca mais verão a luz Não dura muito o homem rico e poderoso É semelhante ao grado gordo que se abate Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Não podeis servir Teu silêncio podeよ Amém, Senhor, vossa vontade. Tendo em piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor, purifica-me. Do meu pecado todo inteiro me lavai, e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu peguei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Mostrais assim quanto sou justo na sentença, e quanto é reto o julgamento que fazes. Vê, diz, Senhor, que eu nasci na iniquidade, e em pecado minha mãe me concedeu. Mas vós amais os corações que são sinceros, na intimidade me ensinais sabedoria. Fazem-me ouvir cantos de festa e de alegria, e exultarão esses meus vossos que esmagasteis. Desviai o vosso olhar dos meus pecados, e apagai todas as minhas transgressões. Criai-me um coração que seja puro, darei de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afastei de vossa face, nem redirei de mim o vosso santo Espírito. Dá-me de novo a alegria de ser salvo, e confirma-me com espírito generoso. E para vós te voltarão aos transvinados. Da morte como pena liberta em mim, em minha língua exaltará vossa justiça. Lave-me as lábios ao Senhor para cantar Que minha boca anunciará vosso louvor Pois não são de vosso agrado os sacrifícios E se oferta um holocausto rejeitais Meu sacrifício é minha alma penitente Não desprezeis um coração arrependido Sente benigno com cião por nossa graça Reconstruí Jerusalém e os céus muros E aceitareis o verdadeiro sacrifício Os holocaustos e oblações em vosso altar Demos glória a Deus Pai, onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Mostraia-se ao Senhor Vossa bondade Servi a Deus Servi a Deus Com respeito A calma e o bom tempo Feliz 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 Aquele homem que não anda Conforme os conselhos dos perversos Que não entra no caminho dos malvados Nem junto aos amadores vai sentar-se Mas encontra seu prazer na lei de Deus E a medida dia e noite sem cessar Eis que ele é semelhante a uma árvore Que à beira da torrente está plantada Nela sempre dá seus frutos a seu tempo E jamais as suas folhas vão no chão Eis que tudo o que ele faz vai prosperar Mas bem ou cria a sorte dos perversos Ao contrário São iguais a palha seca Espalhada e dispersada pelo vento Por isso os ímpios não resistem no juízo Nem os perversos nascem praia dos fiéis Pois Deus vigia o caminho dos eleitos Mas a escada dos malvados leva a morte Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Servi a Deus com respeito Aclamai a Deus com cantos e alegria Aclamai a Deus com cantos e alegria Povos todos do universo Gritai a Deus com cantos e alegria Porque sublime é o Senhor O Deus Altíssimo O soberano que domina toda a terra Os povos sujeitou ao nosso julgo E colocou muitas nações aos nossos pés Foi Ele que escolheu a nossa herança A glória de Jacó, seu bem amado Por entre reclamações Deus se elevou O Senhor subiu ao toque da trombeta Salmo de ai ao nosso Deus Ao som da harpa Salmo de ai ao som da harpa Ao nosso rei Porque Deus é o grande rei De toda a terra Ao som da harpa Acompanhai os seus louvores Deus reina sobre todas as nações Está sentado no seu trono glorioso Os chefes das nações Se reunirão Com o povo do Deus Santo de Abraão Pois só Deus é realmente o Altíssimo E os poderosos desta terra lhe pertencem Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso Que é o Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Acabai a Deus Com cantos e alegria Amém 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Senhor é o meu posto, nada me pode faltar. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do Seu nome. A CIDADE NO BRASIL O Senhor é o meu posto, nada me pode faltar. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. E como olha o vosso giz, minha cabeça, o meu cálice transborda. O Senhor é o meu posto, nada me pode faltar. Felicidade e todo o bem, onde seguir-me, por toda a minha vida. O Senhor é o meu posto, nada me pode faltar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor é o meu posto, nada me pode faltar. O Senhor é o meu posto, nada me pode faltar. O Senhor é o meu posto, nada me pode faltar. O Senhor é o meu posto, nada me pode faltar. O Senhor é o meu posto, nada me pode faltar. O Senhor é o meu posto, nada me pode faltar. Os braços de um rio vêm trazer alegria. A cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Quem a pode abalar, Deus está no seu meio. Já bem antes da aurora, Ele vem ajultá-la. Os povos se agitam, os reinos desabam Troveja a sua voz e a terra estremece Conosco está o Senhor do Universo O nosso refúgio é o Deus de Jacó Vim de recontemplar os prodígios de Deus Que obra estupenda que fez o Universo Reprime as guerras na face da terra Ele quebra os arcos, as lanças, destrua E queima no fogo os escudos e as armas Para saber e conhecer que eu sou Deus Que domina as nações que domina a terra Conosco está o Senhor do Universo O nosso refúgio é o Deus de Jacó Dê-nos glória a Deus Pai onipotente E ao Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Refúgio é o Deus de Jacó É bom que os corações Redos Louvem o Senhor Os justos alegreitos do Senhor Nos retos fica bem glorificado Dê-nos glória a Deus Cantar para o Senhor um canto novo Com arte sustentai a louvação Pois é até a palavra do Senhor E tudo o que Ele faz merece fé Deus ama o direito e a justiça Transborda em toda a terra a sua graça A palavra do Senhor criou os céus E o sopro de seus próprios as estrelas Como o ódio das águas do oceano E mantém o seu limite as grandes águas Adore ao Senhor a terra inteira E respeitem os que habitam o universo Ele falou e na terra foi criada Ele ordenou e as coisas todas existirão O Senhor desfaça os planos das nações E os projetos que os povos se propõem Mas os desígnios do Senhor são para sempre E os pensamentos que Ele traz no coração E geração em geração vão perdurar É feliz o povo cujo Deus é o Senhor E a nação que escolheu por sua erração Nos altos céus o Senhor olha e observa Ele disciplina para olhar todos os homens Ele disciplina para olhar todos os homens E verá todos os que habitam sobre a terra Ele formou o coração de cada um E por todos os seus atos se interessar O bem não vence pela força do exército Nem o guerreiro escapara por seu vigor Não são cavalos que garantem a vitória Por sua força ninguém pode se salvar Mas o Senhor nos ouvirá sobre os que eu temerei E me confia o esperando em seu amor Para na morte libertar as suas vidas E alimentá-los quando o tempo lhe demorirá No Senhor nós esperamos confiantes Porque Ele é nosso auxílio e proteção Por isso nosso coração se alegra, bebês Seu santo nome é nossa única esperança Sobre nós vem a senhora a nossa graça Da mesma forma que em vós nós esperamos Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém É bom que os corações A atos Lá vem o Senhor Collor Reisaltai o Senhor Nosso Deus Deus Trai luz ante o Seu Ponte Santo Deus é rei, diante dele, estremeçam os povos. Ele vem entre os anjos que a terra se amare, porque grande é o Senhor em Sião. Muito acima de todos os povos se eleva, glorifique em seu nome terrível e grande. Porque ele é santo e é forte. Deus é rei poderoso, ele ama o que é justo e garante o direito, a justiça e a ordem. Tudo isso ele exerce em Jacó. Exaltai o Senhor nosso Deus e gostai-vos perante seus pés, pois é santo o Senhor nosso Deus. Mesmo os reis de Arão entre os seus sacerdotes, e também Samuel invocava seu nome, ele mesmo o Senhor os ouvia. Na coluna de novembro falava com eles, e guardava na lei os receitos divinos, que o Senhor nosso Deus tinha dado. Exaltai o Senhor nosso Deus e gostai-vos perante seu pés, pois é santo o Senhor nosso Deus. Pois é santo o Senhor nosso Deus. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Exaltai o Senhor nosso Deus, e os caibos ante o seu monte santo. Amém. 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 Cantai ao nosso Deus, porque é sua vida. Louvai ao Senhor Deus, porque Ele é bom. Cantai ao nosso Deus, porque é sua vida. Ele é digno de louvor, Ele o merece. O Senhor reconstruiu Jerusalém. E os dispersos de Israel juntam de novo. Ele conforta os corações despedaçados. Ele enfaixa suas feridas e as cura. Fixa o número de todas as estrelas. E chama cada uma por seu nome. É grande e onipotente o nosso Deus. Seu saber não tem medida nem limites. O Senhor Deus é o aparo dos humildes. Mas dobra até o chão os que são em Deus. Pessoa e cantai a Deus ação de graças. Pessoa e cantai para o Senhor em vossas armazes. Ele reveste todo o céu com essas nuvens. E a chuva para a terra Ele prepara. Faz crescer a verde relva sobre os montes. E as plantas que são úteis para o homem. Ele dá aos animais seu alimento. E ao corpo e aos seus filhotes que o invocam. Não é a força do cavalo que lhe agrada. Nem se deleita com os músculos do homem. Mas agradam aos senhores que o respeitam. Os que confiam esperando em seu amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Cantai ao nosso Deus, porque é suave. A voz convém cantar ao Deus. O hino ensina. Ó Senhor, convém cantar o nosso louvor. O hino ensina. E cumprir os nossos fatos e promessas. Pois ouvis a oração. Toda a carne há de voltar para o Senhor. Por causa dos pecados. E por mais que nossas culpas nos oprimam. Perdoai as nossas faltas. A fé diz que em escortais e convicuais. Para morar em vossos atributos. Saciamos-nos dos bens de vossa casa. E do vosso templo santo. Vossa bondade nos responde com produtivos. Nosso Deus e salvamos. A esperança dos confins de toda a terra. E dos mares mais distantes. As montanhas sustentais com vossa força. Estais vestido de poder. Acalmais o mar bravio e as ondas fortes. E o tumulto das nações. Os habitantes mais longe por se admirar. Com as vossas maravilhas. Os extremos do nascente e do corrente. Irondais de alegria. Visitais a nossa terra com as chuvas. E transborda de fartura. E os de Deus que vem do céu derramam águas. E preparais o nosso trigo. E assim que preparais a nossa terra. Vossa regais e a praia. Os seus sulcos com a chuva amoleceis. E abençoais as sementeiras. O ano todo provais com vossos bons. Os vossos passos são fecundos. Transborda a fartura onde passais. Brotam pastos no deserto. As colhidas se enfeitam de alegria. E os campos de repanho. Nossos vales se revestem de trigás. Tudo canta de alegria. Glória ao Pai e ao Filho. E ao Espírito Santo. Como era no início e viu. Agora e sempre. Amém. 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 Damos glória a Deus Pai onipotente e ao Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito pelos séculos dos séculos. Amém. 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 Os céus proclamam a glória do Senhor. Amém. 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 E o Egito esta videira E esgulçasse as nações para plantá-la Diante dela preparasse-se o término Lançou raízes e encheu a terra inteira Os montes recobriam com sua sombra E os céus do Senhor com os seus almos Até o mar se estenderão seus sarventos Até o rio seus reventos se espalharão Então por que vós destruíste sua cerca Para que todos os passantes a vendiou O chavali da mata ficha em ganefaz E os animais do descampado nela passaram Voltai-vos para nós, Deus do universo Olhai dos altos céus e observai Recetai a vossa pinha e protegei-a Foi a vossa mão direita que a plantou Protegei-a e ao revento que firmou a si E aqueles que a cortarão e a queimarão Vão perecer de um furor de vossa face Usai a mão por sobre o vosso protegido O filho do homem que escolheste para vós E nunca mais nos deixaremos, Senhor Deus Daí-nos vida e louvaremos vosso nome Convertei-nos ao Senhor, Deus do universo E sobre nós iluminai a vossa face Se voltantes para nós Seremos salvos Vemos glória a Deus, Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Visitai a vossa pinha, Senhor E o dejei-a Bendirei O Senhor Deus Em todo o tempo Seu louvor estará sempre em minha boca Minha alma se gloria no Senhor Que ouça os humildes e se alegrem Por que me agradecei ao Senhor Deus Exaltemos todos juntos Exaltemos todos juntos o Seu nome E o Senhor E o Senhor o libertou de toda a glória O Senhor O Senhor o Senhor O Senhor o Senhor Amém. 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 Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Amém. 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 Vossas obras são grandiosas, ó Senhor. Eu agradeço a Deus de todo o coração, junto com todos os seus justos reunidos. Que grandiosas são as obras do Senhor, elas merecem todo amor e afinação. Que beleza e esplendor são os seus feitos, sua justiça permanece eternamente. O Senhor, como e clemente, nos deixou a lembrança de suas grandes maravilhas. Ele dá o alimento aos que o temem, e jamais esquecerá sua aliança. Ao seu povo manifesta seu poder, dando a ele a herança das nações. Vossas obras são verdade e são justiça, seus preceitos, todos eles são estáveis. Confirmados para sempre pelos séculos, realizados na verdade e vertigão. Ele criou libertação para o seu povo, confirmou sua aliança para sempre. Seu nome é santo e é digno de respeito. Terner a Deus é o princípio do saber, e é sábio todo aquele que o pratica. Terner a Deus é o princípio do saber, e é sábio todo aquele que o pratica. Terner a Deus. Ouve isso, povos todos do universo, Muita atenção, habitantes, recebem-me. Poderosos e humildes, escutai-me, Ricos e pobres, todos juntos, sede atento. Minha boca vai dizer palavras sabiãs, Que meditei no coração profundamente. Reivinando meus ouvidos as parámonas, Decifraria o som da água o meu enigma. Porque temer os dias maus a infelizes, Quando a malícia dos perversos me circula. Porque temer os que confiam nas riquezas, E se gloriam na abundância de seus bens. Ninguém se livra de sua morte por dinheiro, E nem a Deus pode pagar o seu rescate. A isenção da própria morte não tem preço, Não há riqueza que a possa adquirir. Nem dará ao homem uma vida sem limites, E garantir-lhe uma existência imortal. Morrem os sábios e os ricos igualmente, Morrem os loucos e também os insensatos, E deixam tudo o que possuem aos estranhos. Os seus sepulcros serão sempre as suas casas, Suas moradas através das gerações. Mesmo se dará ao seu orgulho, Há muitas tardes. Não dura muito o homem rico e poderoso, É semelhante ao grado gordo que se abate. este é o fim do que estás fazendo. O fim daqueles que se alegrem com sua sorte, O fim daqueles que se alegrem com sua sorte. E a própria morte, a prostor e os abacetar São empurrados e se lançam pelo abismo Logo seu corpo e seu semblante se desfazem E entre os mortos fixarão sua morte Deus, porém, me salvará das mãos da morte E junto a si me tomará em suas mãos Não fique antes quando o homem fica rico E aumenta a opulência de sua casa Pois ao morrer não levará nada consigo Nem seu prestígio poderá acompanhá-lo Felicitava-se a si mesmo enquanto vivo Todos se aplaudem, tudo bem, isto que a vida Mas vai-se e ele para junto de seus pais Que nunca mais, nunca mais verão a luz Não dura muito o homem rico e poderoso É semelhante ao grado gordo que se abate Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Amém Não podeis servir Adeus E ao dinheiru Mostraia-se ao Senhor Mostra a vontade Amém Tendo em piedade ao meu Deus Misericórdia Na imensidão de vosso amor Purifica-me Do meu pecado todo inteiro Me lavai E apagai completamente A minha culpa Eu reconheço toda a minha iniquidade O meu pecado está sempre à minha frente Foi contra a voz Só contra a voz que eu perdi E pratiquei E pratiquei o que é mal Aos vossos olhos Mostrais assim quanto sou justo na sentença E quanto é reto o julgamento que fazes Vê de Senhor que eu nasci na iniquidade E em pecado minha mãe me concedeu Mas vós amais os corações que são sinceros Na intimidade me ensinais sabedoria Mas perdi-me e serei puro do pecado E mais branco do que a neve ficarei Fazem-me ouvir cantos de festa e de alegria E exultarão esses meus ossos que esmagasteis Desviai o vosso olhar dos meus pecados E apagai todas as minhas transgressões Cria em mim um coração que seja puro Dá-me de novo um espírito decidido Ó Senhor, não me afastei de vossa face Nem retirei de mim o vosso Santo Espírito Dá-me de novo a alegria de ser salvo E confirma-me com espírito generoso Me ensinarei o vosso caminho aos pecadores E para vós se voltarão os transviados Na morte como pena liberta em mim Em minha língua exaltará vossa justiça Dá-me meus lábios ao Senhor para cantar Em minha boca anunciará vosso louvor Pois não são de vosso agrado os sacrifícios E se oferta um holocausto rejeitais Meu sacrifício é minha alma penitente Não desprezeis um coração arrependido Sente benigno conscião por vossa graça Reconstruí Jerusalém e os céus muros Que aceitareis o verdadeiro sacrifício Os holocaustos e oblações em vosso altar Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Mostraia-se ao Senhor Vossa bondade Servi a Deus Com respeito A calma e o com temor Filho Feliz aquele homem que não anda Conforme os conselhos dos perversos Que não entra no caminho dos malvados Nem junto aos alvadores vai sentar-se Mas encontra seu prazer E a sua ordem Tudo o que ele faz vai prosperar Mas vem O que é a sorte dos perversos O que é 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 a vida Seca, espalhada e dispersada pelo vento, por isso os ímpios não resistem no juízo, nem os perversos nascem praia dos fiéis, pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a escada dos malvados leva a morte. Demos glória a Deus, Pai onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Servi a Deus com respeito, Aclamai a Deus com cantos de alegria, Aclamai a Deus com cantos de alegria, Porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. Os povos sujeitou ao nosso julgo, e colocou muitas nações aos nossos pés, foi Ele que escolheu a nossa herança, a glória de Jacó, Seu bem amado. Amém. 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 O Senhor é o meu posto Nada me pode faltar O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma Pelos prados e campinas verdejantes Ele me leva a descansar Para as águas repousantes me encaminhar E restaura as minhas forças O Senhor é o meu posto Nada me pode faltar Vem me guiar no caminho mais seguro Pela honra do Seu nome Mesmo que eu passe pelo vale terebroso Nenhum mal eu temerei Estás comigo com bastão e com canjado Eles me dão a segurança O Senhor é o meu posto Nada me pode faltar Preparais à minha frente uma mesa Bem à vista do inimigo Me congoa em vós um giz minha cabeça O meu cálice transborda O Senhor é o meu posto O Senhor é o meu posto Nada me pode faltar Felicidade e tudo bem Hão de seguir-me Por toda a minha vida Me na casa do Senhor habitarei Pelos tempos infinitos O Senhor é o meu posto O Senhor é o meu posto Nada me pode faltar Glória ao Pai, ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém O Senhor é o meu posto O Senhor é o meu posto Refúgio, amor de Deus De Jacob O Senhor para nós é refúgio e vigor Sempre pronto mostrou-se um saco, um nervoso Assim não tememos se a terra estremece Se os montes exabam caindo nos mares Se as águas provejam e as ondas se agitam Se feroz tempestade e as montanhas se aboram Conosco está o Senhor do universo O nosso refúgio é o Deus de Jacó Os braços de um rio vem trazer alegria A cidade de Deus, a morada do Altíssimo Quem a pode abalar, Deus está no seu meio Já bem antes da aurora, Ele vem ajudá-la Os povos se agitam, os reinos desabam Troveja a sua voz e a terra estremece Conosco está o Senhor do universo O nosso refúgio é o Deus de Jacó Vim de recontemplar os prodígios de Deus E obra estupenda que fez o universo Reprime as guerras na face da terra Ele quebra os arcos, as lanças, destrua E queima no fogo os escudos e as armas Para saber e conhecer que eu sou Deus Que domina as nações, que domina a terra Conosco está o Senhor do universo O nosso refúgio é o Deus de Jacó Dê-nos glória a Deus Pai onipotente E ao seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Refúgio é o Deus de Jacó É bom que os corações Catos, não vem do Senhor Os nossos alegrem dos do Senhor Nos retos ficam bem glorificados Na graça ao Senhor eu sonar Para, na liga de despótently, celebrar Cantai para o Senhor um canto novo Com arte sustentai a louvação Pois é até a palavra do Senhor E tudo o que Ele faz merece fé Deus ama o direito e a justiça Transborda em toda a terra a sua graça A palavra do Senhor criou os céus E o sopro de seus glóbulos as estrelas Como o ódio nas águas do oceano E mantém o seu limite as grandes aquas Madore ao Senhor a terra inteira E respeite os que habitam o universo Ele falou e toda a terra foi criada Ele ordenou e as coisas todas existiam O Senhor desfaça os planos das nações E os projetos que os povos se propõem Mas os desígnios do Senhor são para sempre E os pensamentos que Ele traz no coração De geração em geração vão perdurar É feliz o povo cujo Deus é o Senhor E a nação que escolheu por sua erenção Nos altos céus do Senhor Nos altos céus o Senhor olha e observa Ele disciplina para olhar todos os homens Ele contempla o lugar onde vestir E verá todos os que habitam sobre a terra Ele formou o coração de cada um E por todos os seus atos se interessam O bem não vencer pela força do exército Nem o guerreiro escapará por seu vigor Não são cavalos que garantem a vitória Por sua força ninguém pode se salvar Mas o Senhor vos ouvirá sobre os que eu temerei E me confiou esperando em seu amor Para a morte libertar as suas vidas E alimentá-los quando o tempo lhe demorirá No Senhor nós esperamos confiantes Porque Ele é nosso auxílio e proteção Por isso nosso coração se alegrar me diz Seu santo nome é nossa única esperança Sobre nós vem o Senhor a nossa graça Da mesma forma que em vós nós esperamos Demos glória a Deus Pai onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém É bom que os corações Cretos Louvei-nos Senhor Exaltai o Senhor Nosso Deus Deus trai força de o Seu ponte Santo Deus é rei diante de Ele estremeçam os povos Ele vem entre os anjos que a terra se amare Porque grande é o Senhor em si Muito acima de todos os povos Se eleva Glorifique em Seu nome terrível e grande Porque Ele é santo e é forte Deus é rei poderoso Ele ama o que é justo E garante o direito à justiça e à ordem Tudo isso Ele exerce em Jacó Exaltai o Senhor Nosso Deus E gostai-vos perante Seus pés Pois é santo o Senhor Nosso Deus Mesmo exageram entre os seus sacerdotes E também Samuel invocava seu nome Ele mesmo o Senhor os ouvia Na coluna de nuvem falava com eles E mandavam além os receitos divinos Que o Senhor nosso Deus tinha dado Respondi-eis a Ele, Senhor nosso Deus Porque eres um Deus paciente com eles Mas sabe exponer seu pecado Exaltai o Senhor nosso Deus E gostai-vos perante o Seu ponte Pois é santo o Senhor Nosso Deus Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no Pai e ao Filho Agora e sempre Amém Amém Exaltai o Senhor Nosso Deus E ao Pai e ao Pai e ao Pai Deus porque Ele é bom Cantai ao nosso Deus Porque é seu nome Ele é digno de louvor Ele o merece O Senhor O Senhor reconstruiu Jerusalém E os dispersos de Israel Juntam de louvor Ele conforta os corações Despedaçados Ele enfaixa suas feridas E as cura Fixa o número de todas as estrelas E chama cada uma Por seu nome É grande e onipotente O nosso Deus Seu saber não tem medida Nem limites O Senhor Deus É o amparo dos humildes Mas dobra até os chãos Que são em Deus Bensoai e cantai a Deus A usação de graças Tocai para o Senhor Em vossas armazs Ele reveste todo o céu Como essas nuvens E a chuva para a terra Ele prepara Faz crescer a verde relva Sobre os montes E as plantas que são úteis Para o homem Ele dá aos animais Seu alimento E ao corpo e aos seus filhotes Que o invocam Não é a força do cavalo Que lhe agrada Nem se deleita com os músculos Do homem Mas agradam ao Senhor Os que o respeitam Os que confiam Esperando em seu amor Glória ao Pai Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Cantai ao nosso Deus Porque é suave A voz Convém cantar Ó Deus O hino Em sinal Ó Senhor Convém cantar Vos novos Com o hino Em sinal E cumprir os nossos fatos E promessas Pois ouvis a oração Toda a carne Há de voltar Para o Senhor Por causa dos pecados E por mais que nossas culpas Nos oprimam Perdoai as nossas faltas A fé diz que em escortais E convicuais Para morar em vossos atributos Saciamos-nos dos bens De vossa casa E do vosso templo santo Vossa bondade Nos responde Com produtivos Nosso Deus E salvamos Pois a esperança Dos confins De toda a terra E dos mares Mais distantes As montanhas Sustentais Com vossa força Estás vestido Onde pode poder Acalmais o mar Com as chuvas E transborda De fardo E os de Deus Que vem do céu Derramam águas E preparais O nosso trigo Assim que preparais A nossa trigo Vossa regais E a praia Os seus sucos Com a chuva Amoleceis E abençoais E abençoais As sementeiras O ano todo Corobais Com vossos Dons Os vossos passos São fecundos Transborda A fartura Onde passais Brotam Brotam pastos No deserto As colhidas Se enfeitam De alegria E os campos De repanho Nossos vales Se revestem De trigais Tudo canta De alegria Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era No princípio Agora e sempre Amém A voz Vem cantar Ó Deus O Hino Ensina Os céus Proclamam A glória Do Senhor Os céus Proclamam A glória Do Senhor Que o firmamento A obra De suas mãos O dia ao dia Transmite Esta mensagem A noite A noite Publica Esta notícia A noite 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 E vai traçando o seu rastro luminoso Até que possa chegar ao alto extremo E nada pode fugir ao seu calor A lei do Senhor Deus é perfeita Conforto para a alma O testemunho do Senhor é fiel Sabedoria dos humildes Os preceitos do Senhor são precisos A alegria ao coração O mandamento do Senhor é brilhante Para os olhos é uma luz É puro temor do Senhor Imutável para sempre Os julgamentos do Senhor são corretos É justos igualmente Mas desejo aviso que o ouro são felizes Do que o ouro refinado Suas palavras são mais doces que o mel Que o mel que sai dos favos E vosso servo instruído por elas Se empenha em guardá-las Mas quem pode perceber suas faltas Perdoai as que não vejo Perdoai as que não vejo Me preservai o vosso servo do orgulho Não domine sobre mim E assim como eu serei preservado E vos agrade o cantar dos meus lábios E a voz da minha alma Que ela chegue a ter vós Que ela chegue a ter vós Ó Senhor Meu roche do irreditor Deus glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Os céus proclamam A glória do Senhor Visitai A vossa vinha Senhor E protegei-a O pastor de Israel A obra está em ouvidos Vós que a justiça apacentais Qual o meu amor Vós que sobre os que eu fiz Nos assentais Aparecei cheio de glória e esplendor Ante Efraim, reja-me em Manassés Despertai vosso poder ao nosso Deus E vim de logo nos trazer a salvação Compartem-nos ao Senhor Deus no universo E sobre nós iluminai a vossa face Se voltades para nós Seremos salvos Até quando aos séculos e ritmos Apesar da oração do vosso povo Vós nos destes a comer o pão das lágrimas E a beber destes um pranto copioso Para os vizinhos somos causa de contenda Dizão Maria Para os nossos inimigos Convertem-nos ao Senhor Deus no universo E sobre nós iluminai a vossa face Se voltades para nós Seremos salvos Arrancasses o Egito esta videira E esmulçasse as nações para plantá-la Diante dela preparasses o terreno Lançou raízes e encheu a terra inteiro Os montes recobriam com sua sombra E os cedos do Senhor com os seus amos Até o mar se estenderão seus salventos Até o rio seus eventos se espalharão Então por que vós destruíste sua cerca Para que todos os passantes a vendiou O chavale da mata ficha em a defasse E os animais do descampado nela pastou Voltai-vos para nós, Deus do universo Olhai dos altos céus e observai Visitai a vossa pinha E protegei-a Foi a vossa mão direita que a plantou Protegei-a e ao repito que firmou Assis E aqueles que a cortarão e a queimarão Vão perecer de um furor de vossa face Usai a mão por sobre o vosso protegido O filho do homem que escolheste para vós E nunca mais nos deixaremos Senhor Deus Daí-nos vida e louvaremos vosso nome Convertei-nos ao Senhor Deus do universo E sobre nós iluminai a vossa face Se voltades para nós Seremos salvos Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Visitei a vossa pinha Senhor E protegei-a Bendirei Bendirei O Senhor Deus Em todo o tempo Seu louvor estará sempre em minha boca Minha alma se gloria no Senhor Que ouça os humildes E se alegrei O único agradecer é o Senhor Deus Exaltemos todos juntos o Seu nome Todas as vezes que eu busquei Ele me ouviu E de todos os temores me levou Contemplai a sua face E alegrai-vos E vosso rosto não se cubra de vergonha Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido E o Senhor o libertou de toda a glúcia O anjo do Senhor O anjo do Senhor vem a cantar Ao verdade o Seu teme e o salvar Provai e vende com suave é o Senhor Feliz o homem que tem nele o Seu refúgio Respeitai o Senhor Respeitai o Senhor Deus Seus santos todos Porque nada faltará aos que o temem Os ricos em pobreza e passam fome Mas aos que buscam o Senhor não falta nada Meus filhos Vem agora e escutai-me Vou ensinar-vos o temor do Senhor Deus Qual o homem que não ama a sua vida Procurando ser feliz todos os dias Afasta a tua língua da maldade E teus lábios de palavras mentirosas Afasta-te do mal e faz o bem Procura a paz e vai com ela em seu caminho O Senhor pousa seus olhos sobre os justos E seu ouvido está atento ao Seu chamado Mas Ele volta a sua face contra os nós Para da terra apagar sua lembrança Leva os justos e o Senhor bondade a escutar E de todas as angústias os libertar Do coração matrimulado Ele está perto E conforta os de espírito abatido Muitos males se abatem sobre os justos Mas o Senhor de todos eles os liberta Mesmo seus ossos Ele os guarda e os protege E nenhum deles haverá de se quebrar A malícia do inimigo leva a morte E quem odeia o homem justo é castigado Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos E castigado não será quem lhe espera Demos glória a Deus Pai onipotente E ao Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Bendirei o Senhor Deus Bendirei o Senhor Deus Em todo o tempo Bendirei o Senhor Deus Em todo o tempo Bendirei o Senhor Pendirei o Senhor Que o Senhor Mausclamo Pois me alegrastes ao Senhor com vossos feitos Ele é jubilo de alegria em vossas obras Com imensas, ó Senhor, são vossas obras Tão profundos são os vossos pensamentos Só o homem sensato não entende Só o estudo não percebe nada disso Mesmo que os ímpios floresçam como a reba Prosperem igualmente os malfeitores São destinados a pertencer para sempre Vós, porém, sois o excelso eternamente Eis que os vossos inimigos, ó Senhor Eis que os vossos inimigos vão perder-se E os malfeitores serão todos dispersados Mas me desces toda a força de um touro E sobre mim um olho puro derramastes Um fã que posso olhar meus inimigos Vitorioso escuto a voz de seus gemelos O homem justo crescerá como a palminha Floreirá igual ao centro de amor e amor Na casa do Senhor estão plantados Nos látrios de meu Deus florescerão Mesmo no tempo da pele se darão frutos Cheios de seita e de folhas verdejantes Mesmo que não é justo mesmo, Senhor Deus Meu roxedo não existe nenhum mar Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém É bom agradecermos ao Senhor Vossas obras São grandiosas, ó Senhor Eu agradeço a Deus de todo o coração Junto com todos os seus justos reunidos Que grandiosas são as obras do Senhor Elas merecem todo o amor e a filhação Que beleza e esplendor são os seus feitos Sua justiça permanece eternamente O Senhor bom e clemente nos deixou A lembrança de suas grandes maravilhas Ele dá o alimento aos que o temem E jamais esquecer a sua aliança Ao seu povo manifesta seu poder Dando a Ele a herança das nações Suas obras são verdade e são justiça Seus preceitos todos eles são estáveis Confirmados para sempre pelos séculos Realizados na verdade e mentira E criou libertação para o seu povo Confirmou sua aliança para sempre Seu nome é santo e é digno de respeito Tener a Deus é o princípio do saber E é sábio todo aquele que o pratica Permaneça eternamente o seu louvor Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Vossas obras são grandiosas São grandiosas, ó Senhor Não podem servir A Deus é o Senhor E ao dinheiro Ouve isso, povos todos do universo Muita atenção ao habitantes É seu futuro Poderosos e humildes, escutai-me Ricos e pobres, todos juntos, sede atento Minha boca vai dizer palavras sabias Que meditei no coração profundamente Reinlinando meus ouvidos as parámonas Decifrei ao som da água o meu inimigo Porque temer os dias pausa e infelizes Quando a malícia dos perversos me circula Porque temer os que confiam nas riquezas Me sigloriam na abundância de seus bens Ninguém se livra de sua morte por dinheiro E nem a Deus pode pagar o seu resgate A isenção da própria morte não tem preço Não há riqueza que a possa adquirir Nem dará ao homem uma vida sem limites E garante-lhe uma existência imortal Morrem os sábios e os ricos igualmente Morrem os loucos e também os insensatos E deixam tudo o que possuem aos estranhos Os seus sepulcros serão sempre às suas casas Suas moradas através das gerações Mesmo se dará o seu rio a muitas tardes Não duram muito homem rico e poderoso É semelhante ao grado gordo que se abate O fim daqueles que se alegram com sua sorte São rebaio recorrido ao cemitério E a própria morte ao pastor e os abacetar São empurrados e se lançam pelo abismo Logo seu corpo e seu semblante se desfazem E entre os mortos fixarão seu amor Deus doém me salvará das mãos da morte E junto a si me tomará em suas mãos Não fique antes quando o homem fica rico E aumenta a opulência de sua casa Pois ao morrer não levará nada consigo Nem seu prestígio poderá acompanhá-lo Felicitava-se a si mesmo enquanto vivo Todos se aplaudem tudo por isso que há vivo Mas vai sim ele para junto de seus pais Que nunca mais, nunca mais verão a luz Não duram muito homem rico e poderoso É semelhante ao grado gordo que se abate Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Não podeis servir Adeus e ao Dinheiro Mostra e a si ao Senhor Mostra a vontade Tendo em piedade ao meu Deus misericórdia Na imensidão de vosso amor purifica-me Do meu pecado todo inteiro me lavai E apagai completamente a minha culpa Eu reconheço toda a minha iniquidade O meu pecado está sempre à minha frente Foi contra o pós, só contra a voz que eu perdi E pratiquei o que é mal aos nossos olhos Mostrais assim quanto sou justo na sentença E quanto é reto o julgamento que fazes Vê de Senhor que eu nasci na iniquidade E em pecado minha mãe me concedeu Mas vós amais os corações que são sinceros Na intimidade me ensinai sabedoria Mas perdi-me e serei puro do pecado E mais branco do que a neve ficarei Fazem-me ouvir cantos de festa e de alegria E exultarão esses meus ossos que esmagastes Desviai o vosso olhar dos meus pecados E apagai todas as minhas transgressões Criai-me um coração que seja puro Dai-me de novo um espírito decidido Ó Senhor, não me afastei de vossa face Nem redirei de mim o vosso Santo Espírito Dai-me de novo a alegria de ser salvo E confirma-me com espírito generoso Me ensinarei o vosso caminho aos pecadores E para vós se voltarão os transvirados Na morte como pena libertai-me Em minha língua exaltará vossa justiça Ave meus lábios ao Senhor para cantar Em minha boca anunciará vosso louvor Pois não são de vosso agrado os sacrifícios E se oferta um holocausto rejeitais Meu sacrifício é minha alma penitente Não desprezeis um coração arrependido Sente benigno conscião por vossa graça Reconstruí Jerusalém e os céus puros E aceitareis o verdadeiro sacrifício Os holocaustos e oblações em vosso altar Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Mostraia-se ao Senhor Vossa bondade Servi a Deus Servi a Deus Com respeito Atalma e o bom temor Feliz Feliz aquele homem que não anda Conforme os conselhos dos perversos Que não entra no caminho dos malvados Nem junto aos jogadores vai sentar-se Mas encontra seu prazer na lei de Deus E a medida dia e noite sem cessar Eis que ele é semelhante a uma árvore Que a beira da torrente está plantada Nela sempre dá seus frutos a seu tempo E jamais as suas folhas vão no chão Eis que tudo o que ele faz vai prosperar Mas bem ou cria a sorte dos perversos Ao contrário, são iguais a palha seca Espalhada e dispersada pelo vento Por isso os ímpios não resistem no juízo Nem os perversos nascem praia dos fiéis Pois Deus vigia o caminho dos eleitos Mas a escada dos malvados leva a morte Demos glória a Deus, Pai, onipotente E a seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Servi a Deus Servi a Deus Com respeito Aclamai o contemor Filião Aclamai o contemor Aclamai o contemor Com cantos de alegria Povos todos Povos todos O universo Batei Povos Gritai a Deus Aclamações E alegria Porque sublima O Senhor O Deus Altíssimo O soberano Que domina Toda Aclamai o contemor Aclamai o contemor Aclamai o contemor E colocou muitas nações Aos nossos pés Foi Ele que escolheu A nossa herança A glória de Jacó Seu bem amado Por entre aclamações Deus se elevou O Senhor subiu ao toque da trompeta Salmo de ai ao nosso Deus Ao som da harpa Salmo de ai ao som da harpa Salmo de ai ao nosso rei Porque Deus é o grande rei de toda a terra Ao som da harpa Acompanhai os seus louvores Deus reina sobre todas as nações Está sentado no seu trono glorioso Os chefes das nações Se reunirão Com o povo do Deus Santo de Abraão Pois só Deus é realmente o Altíssimo E os poderosos desta terra lhe pertencem Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso Que é o Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Acabai a Deus Con cantos E alegria Amém 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Senhor é o meu posto, nada me pode faltar. Vem me guiar no caminho mais seguro, pela honra do Seu nome. A CIDADE NO BRASIL 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 Refúgio, amor de Deus De Jacó O Senhor para nós é refúgio e vigor Sempre pronto mostrou-se um socorro na cruz Assim não tememos se a terra estremece Se os montes exalabam caindo nos mortes Se as águas provejam e as ondas se agitam Se feroz tempestade e as montanhas se abam Por nós pois está o Senhor do universo O nosso refúgio é o Deus de Jacó Os braços de um rio vem trazer alegria A cidade de Deus, a morada do Altíssimo Quem a pode abalar, Deus está no seu meio Já bem antes da aurora, Ele vem ajudá-la Os povos se agitam, os reinos desabam Troveja a sua voz e a terra estremece Conosco está o Senhor do universo O nosso refúgio é o Deus de Jacó Vim de recontemplar os prodígios de Deus Que obra estupenda que fez o universo Reprime as guerras na face da terra Ele quebra os arcos, as lanças destrói E queima no fogo os escudos e as armas Para em saber e conhecer que eu sou Deus Que domina as nações Que domina a terra Conosco está o Senhor do universo O nosso refúgio é o Deus de Jacó Dê-nos glória a Deus Pai onipotente E ao Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Refúgio é o Deus de Jacó É bom que os corações Cantar a todos Glória a Deus Amém. 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 Os mais regiaram entre os seus sacerdotes, e também Samuel invocava seu nome. Ele mesmo, o Senhor, os ouvia. Na coluna de novembro falava com eles E guardavam além os receitos divinos Que o Senhor nosso Deus tinha dado Respondi-eis a ele, Senhor nosso Deus Porque eres um Deus paciente como eles Mas sabe exponer seu pecado Exaltai o Senhor nosso Deus E prostai-vos perante o seu ponte Pois é santo o Senhor nosso Deus Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Exaltai o Senhor nosso Deus Prostai-vos perante o seu ponte Santo Cantai ao nosso Deus Porque sou a Ti Louvai o Senhor Deus porque Ele é bom Cantai ao nosso Deus porque sou a Ti Ele é digno de louvor, Ele o merece O Senhor reconstruiu Jerusalém E os dispersos de Israel juntam de novo Ele conforta os corações despedaçados E nem faz suas feridas e as cura Fica ao governo de todas as estrelas E chama cada uma por seu nome É grande e onipotente o nosso Deus Seu saber não tem medida nem limites O Senhor Deus é o aparo dos humildes Mas dobra até os chãos que são em Deus Ensoai e cantai a Deus ação de graças Tocai para o Senhor em vossas armazes Ele reveste todo o céu como essas nuvens E a chuva para a terra Ele prepara Faz crescer a verde relva sobre os montes E as plantas que são úteis para o homem Ele dá aos animais seu alimento E ao corpo e aos seus filhotes que o invocam Não é a força do cavalo que lhe agrada Nem se deleita com os músculos do homem Mas agradam aos senhores que o respeitam Os que confiam esperando em seu amor Glória ao Pai, ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Cantai ao nosso Deus Porque é suave A voz Convém cantar a Deus O hino ensinar E cumprir os nossos fatos e promessas Pois ouvis a oração Toda a carne há de voltar para o Senhor Por causa dos pecados E por mais que nossas culpas nos oprimam Perdoai as nossas faltas A fé diz que as fortes e convictas Para morar em vossos atribui Saciamos-nos dos bens de vossa casa E do vosso templo santo Vossa bondade nos responde com produtivos Nosso Deus Nosso Deus e salva-nos Pois a esperança dos confins de toda a terra E dos mares mais distantes As montanhas sustentais com vossa força Estás vestido de poder E acalmais o mar bravio E as ondas fortes E o tumulto das nações Os habitantes mais longe Por se aspirar Com as forças maravilhas Os extremos do nascente E do corrente E rondais de alegria Visitais a nossa terra com as chuvas E transborda de fartura E os de Deus que vem do céu Derramam águas E preparais o nosso tribo E assim que preparais a nossa terra Vossa regais e aplaia Os seus sucos com a chuva amoleceis E abençoais as sementeiras O ano todo provais com vossos bons Os vossos passos são fecundos Transborda a fartura onde passais Brotam pastos no deserto As colhidas se enfeitam de alegria E os campos de repanho Nossos vales se revestem de trigás Tudo canta de alegria Glória ao Pai Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Amém A voz A voz A voz Vem cantar Ó Deus O hino Ensina Os céus proclamam a glória do Senhor Os céus proclamam a glória do Senhor E o firmamento própria de suas mãos O dia ao dia transmite esta mensagem A noite a noite publica esta notícia Amém Não são discursos nem frases ou palavras E não são vozes que possam ser ouvidas Seus homens voam e se espalham em toda a terra Chega aos confins do universo a sua voz A mão alto atenta para o Sol Ele desponta no céu E se levanta Como a esposa do quarto do fiscal Como ela exultante em seu caminho De um extremo do céu Pois se a cor E vai traçando o seu rastro luminoso Até que possa chegar ao alto extremo E nada pode fugir ao seu calor A lei do Senhor Deus é perfeita Conforto para a alma O testemunho do Senhor é fiel Sabedoria dos humildes Os preceitos do Senhor são precisos A alegria ao coração O mandamento do Senhor é brilhante Para os olhos é uma luz É puro temor do Senhor Imutável para sempre Os julgamentos do Senhor são corretos É justos igualmente Mas desejo aviso que o ouro salve-lhes Do que o ouro refinado Suas palavras são mais doces que o mel Que o mel que sai do salvo E vosso servo instruído por elas Se empenha em guardá-las Mas quem pode perceber suas faltas Perdoai as que não vejo Me preservai o vosso servo do orgulho Não domine sobre mim E assim por eu serei preservado Dos erros e dos mais perfeitos Que vos agrade o cantar dos meus lábios E a voz da minha alma Que ela chegue até vós Senhor, meu Rocha e do Redentor Deus, vai a Deus Pai onipotente E ao Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos. Amém. Os céus proclamam a glória do Senhor. Amém. Os céus proclamam a glória do Senhor. Compartem-nos ao Senhor, Deus do universo, e sobre nós iluminei a vossa face. Se voltades para nós, seremos salvos. Até quando aos céus novos e rituais, apesar da oração do vosso povo. Amém. 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 Convertei-nos ao Senhor Deus do Universo E sobre nós iluminai a vossa face Se voltares para nós Seremos salvos Demos glória a Deus Pai onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Visitai a vossa vinha, Senhor E o dejei venha Bendirei O Senhor Deus em todo o tempo Seu louvor estará sempre em minha boca Minha alma se gloria no Senhor Que ouça os humildes e se alegrem Pobre que agradecei ao Senhor Deus Exaltemos todos juntos Exaltemos todos juntos no Seu nome Todas as vezes que eu busquei Ele me ouviu E de todos os temores me livrou Contemplai a sua face E vosso rosto não se cubra de vergonha Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido E o Senhor E o Senhor o libertou de toda a glória O anjo do Senhor vem a cantar Ao verão os que o temem e o salvar Prova e vende quão suave é o Senhor Feliz o homem que tem nele o seu refúgio Respeitai o Senhor Deus Seus santos todos Porque nada faltará aos que o temem Os ricos em pobreza e passam fome Mas aos que buscam o Senhor não falta nada Meus filhos, vinde agora e escutai-me Vou ensinar-vos o temor do Senhor Deus Qual o homem que não ama a sua vida Procurando ser feliz todos os dias Afasta a tua língua da maldade E teus lágras de palavras mentirosas Afasta-te do mal e faz-te o bem Procura a paz e vai com ela em seu caminho O Senhor pousa seus olhos sobre os justos E seu ouvido está atento ao seu chamado Mas ele volta a sua face contra os nós Para da terra apagar sua lembrança Leva os justos e o Senhor bom dojo escutar E de todas as angústias os libertar Do coração matribulado ele está perto E conforta os de espírito abatido Muitos males se abatem sobre os justos Mas o Senhor de todos eles os liberta Mesmo seus ossos ele os guarda e os protege E nenhum deles haverá de se quebrar A malícia do inimigo leva a morte E quem odeia o homem justo é castigado Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos E castigado não será quem lhe espera Damos glória a Deus Pai onipotente E ao seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo É bom agradecermos Ao Senhor Nem cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo Anunciar pela manhã a vossa vontade E o vosso amor fiel a noite inteira Com o som da lira de dez gordas e da armão Com o canto acompanhado ao som da cidade Pois me alegrazes ao Senhor com vossos feitos Ele é jubilo de alegria em vossas obras O imensas ao Senhor são vossas obras O profundo são os vossos pensamentos Só o homem sensato não entende Só o estudo não percebe nada disso Mesmo que os ímpios floreçam como a erva Prosperem igualmente os malfeitores São destinados a perder-se para sempre Vós porém sois o excelso eternamente Eis que os vossos inimigos Eis que os vossos inimigos vão perder-se E os malfeitores serão todos dispersados Mas me desces toda a força de um touro E sobre mim um olho puro derramastes O fã que posso olhar meus inimigos Vitorioso escuto a voz de seus regrinos O homem justo crescerá como a pombina Floreirá como a pombina Floreirá igual ao centro de amor e amor Na causa do Senhor estão plantados Nos átrios de meu Deus florescerão Mesmo no tempo da velhice darão frutos Cheios de seita e de folhas verdejantes É que não é justo mesmo o Senhor Deus Meu rocheiro não existe nenhum mar Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém É bom agradecermos ao Senhor Vossas obras são grandiosas, ó Senhor Eu agradeço a Deus de todo o coração Junto com todos os seus justos reunidos Que grandiosas são as obras do Senhor Elas merecem todo o amor e a filhação Que beleza e esplendor são os seus feitos Sua justiça permanece eternamente O Senhor, bom e clemente, nos deixou A lembrança de suas grandes maravilhas Ele dá o alimento aos que o temem E jamais esquecer a sua aliança Ao seu povo manifesta seu poder Dando a ele a herança das nações Suas obras são verdade e são justiça Seus preceitos, todos eles são estáveis Confirmados para sempre pelos séculos Realizados na verdade e vertigão Ele criou libertação para o seu povo Confirmou sua aliança para sempre Seu nome é santo e é digno de respeito Tener a Deus é o princípio do saber E é sábio todo aquele que o pratica Permaneça eternamente o seu louvor Mãe ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Vossas obras são grandiosas, ó Senhor Mãe ao Pai, ao Filho e ao Filho e ao Filho Não podem servir A Deus e ao Filho e ao Filho Poderosos e humildes, escutai-me Ricos e pobres, todos juntos, sede atento Minha boca vai dizer palavras ámias Que meditei no coração profundamente Reivinando meus ouvidos as parámonas Descifraria o som da água ao meu inimigo Porque temer os dias maus e infelizes Quando a malícia dos perversos me circula Porque temer os que confiam nas riquezas Me sigloriam na abundância de seus bens Ninguém se livrará de sua morte por dinheiro E nem a Deus pode pagar o seu resgate A isenção da própria morte não tem preço Não há riqueza que a possa adquirir Nem dará ao homem uma vida sem limites E garantir-lhe uma existência imortal Morrem os sábios e os micos igualmente Morrem os loucos e também os insensatos E deixam tudo o que possuem aos estranhos Os seus sepulcros serão sempre as suas casas Suas moradas através das gerações Mesmo se dará ao seu orgulho a muitas tardes Não dura muito o homem rico e poderoso É semelhante ao grado gordo que se abate Este é o fim do que és pareço da morte O fim daqueles que se alegram com sua sorte São rebaio recorrido ao sanitério E a própria morte ao nosso torneio os abaceta São empurrados e se lançam pelo abismo Logo seu corpo e seu semblante se desfazem E entre os mortos fixarão sua morada Deus o arém me salvará das mãos da morte E junto a si me tomará em suas mãos Não fique antes quando o homem fica rico E aumenta a opulência de sua casa Pois ao morrer não levará nada consigo Nem seu prestígio poderá acompanhá-lo Felicitava-se a si mesmo enquanto vivo Todos se aplaudem tudo por isto que há vivo Mas vai sim ele para junto de seus pais Que nunca mais, nunca mais verão a luz Não dura muito o homem rico e poderoso É semelhante ao grado gordo que se abate Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Segunda-se a si mesmo Mostra a si mesmo Senhor, Vossa vontade. Tendo em piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão de Vosso amor, purificai-me. Do meu pecado todo inteiro me lavai, e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra Vós, só contra Vós que eu perdi, e pratiquei o que é mal aos Vossos olhos. Mostrais assim quanto sou justo na sentença, e quanto é reto o julgamento que fazes. Vê-lhe, Senhor, que eu nasci na iniquidade, e em pecado minha mãe me concedeu. Mas Vós amai os corações que são sinceros, na intimidade vencina e sabedoria. Fazem-me ouvir cantos de festa e de alegria, e exultarão esses meus ossos que esmagasteis. Desviai o Vosso olhar dos meus pecados, e apagai todas as minhas transgressões. Cria em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Vós, Senhor, não me afaste de Vossa face, nem redirei de mim o Vosso Santo Espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo, e confirma-me com espírito generoso. Me ensinarei o Vosso caminho aos pecadores, e para Vós se voltarão os transvirados. Na morte como pena, liberta-me, em minha língua exaltará Vossa justiça. Pois não são de Vosso agrado os sacrifícios, e se oferta um holocausto rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente, não desprezeis um coração arrependido. Sente benigno conscião por Vossa graça, reconstruí Jerusalém e os céus muros, e aceitareis o verdadeiro sacrifício, os holocaustos e oblações em Vosso altar. Demos glória a Deus Pai onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Mostraia-se ao Senhor, Vossa bondade. Amém. Amém. Conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos alvadores vai sentar-se. Mas encontra seu prazer na lei de Deus, e a medita dia e noite sem cessar. Eis que ele é semelhante a uma árvore, que à beira da torrente está plantada. Nela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão mostrar. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar, mas bem ou cria a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais a palha seca, espalhada e dispersada pelo vento. Por isso os ímpios não resistem no juízo, nem os perversos nascem praia dos fiéis. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a escada dos malvados leva à morte. Demos glória a Deus, Pai, onipotente, e a seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O Senhor para nós é refúgio e vigor, sempre pronto mostrou-se um socorro na loucina. Assim não tememos se a terra estremece, se os montes exabam caindo nos morres, se as águas provejam e as ondas se agitam, se feroz tempestade e as montanhas se abam. Por nosso coisal o Senhor do Inverso, o nosso refúgio é o Deus e o Jacó. Amém. 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 Vim viver e contemplai os prodígios de Deus, que obra estupenda que fez o universo. Reprime as guerras na face da terra, ele quebra os arcos, as lanças destrói, e queima no fogo os escudos e as armas, para em saber e conhecer que eu sou Deus, que domina as nações, que domina a terra. Amém. M Helano Connosco esta o Senhor do universo, o nosso refúgio é o Deus e Jacó. Dê-nos glória a Deus Pai onipotente E ao Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Refúgio ao Deus de Japão É bom que os corações Cados Louvem pro Senhor Mostra os alegrados do Senhor Naus retos fica bem glorificado Dá graças ao Senhor ao som da arpa Na realidade espada e celebrai-o Cantai para o Senhor um canto novo Com arte sustentai a novação Pois é até a palavra do Senhor E tudo o que Ele faz merece fé Deus ama o direito e a justiça Transborda em toda a terra a sua graça A palavra do Senhor A palavra do Senhor criou os céus Ele falou Ele falou o irmão da terra foi criada Ele ordenou e as coisas todas existirão O Senhor O Senhor desfaz os planos das nações E os projetos e os povos se propõe E os pensamentos que Ele traz no coração E geração em geração vão perdurar É feliz o povo cujo Deus é o Senhor E a nação que escolheu por sua herança Nos altos céus o Senhor olha e observa Ele disciplina para olhar todos os homens Ele conta enquanto lugar onde versi E verá todos os que habitam sobre a terra Ele formou o coração de cada amor E por todos os seus atos sem interação O reino vence pela força do exército Nem o guerreiro escapara por seu vigor Não são cavalos que garantem a vitória Por sua força ninguém pode se salvar Mas o Senhor nos olha sobre os que eu temei E me confia o esperando em seu amor Para a morte libertar as suas vidas E alimenta-nos quando o tempo lhe demorirá No Senhor nós esperamos confiantes Porque Ele é nosso auxílio e proteção Por isso nosso coração se alegra, bebê Seu santo nome é nossa única esperança Sobre nós vem a nossa graça Da mesma forma que em vós nós esperamos Demos glória a Deus Pai, onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém É bom que os corações É bom que os corações A luz Louvem o Senhor Amém. 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 Exaltai-nos, Senhor, nosso Deus. Prostai-vos ante o Seu monte santo. Amém. Cantai ao nosso Deus porque é Sua Mobil. Louvai ao Senhor Deus porque Ele é bom. Cantai ao nosso Deus porque é Sua disciplina. Ele é digno de louvor. Ele o merece. O Senhor reconstruiu Jerusalém, e os dispersos de Israel juntam de novo. Ele conforta os corações despedaçados, e nem faz suas feridas e as cura. Fixa o número de todas as estrelas, e chama cada uma por seu nome. É grande e onipotente o nosso Deus, seu saber não tem medida nem limites. O Senhor Deus é o amparo dos humildes, mas dobra até o chão os que são em Deus. Ensoai e cantai a Deus ação de graças, tocai para o Senhor em vossas armazes. Ele reveste todo o céu com essas nuvens, e a chuva para a terra Ele prepara. Faz crescer a verde relva sobre os montes, e as plantas que são úteis para o homem. Ele dá aos animais seu alimento, e ao corpo e aos seus filhotes que o invocam. Não é a força do cavalo que lhe agrada, nem se deleita com os músculos do homem. Mas agradam ao Senhor os que o respeitam, os que confiam esperando em seu amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Pai, ao Pai, ao Pai. Glória 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 ao Pai, ao Pai. As colinas se enfeitam de alegria, e os campos de repagão, Nossos bares se revestem de trigás, tudo canta de alegria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. A voz convém cantar, ó Deus, o hino ensina. Os céus proclamam a glória do Senhor. Os céus proclamam a glória do Senhor. E o firmamento ópera de Suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem. A noite, a noite, publica esta notícia. Não são discursos nem frases ou palavras. E não são vozes que possam ser ouvidas. Seu som é som, Ele se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a Sua voz. A mão no alto atenta para o sol. Ele desponta no céu e se levanta. Como o esposo do quarto do oficial. Como ela exultante em seu caminho. De um extremo do céu põe-se a correr. E vai traçando o seu rastro luminoso. Até que possa chegar ao alto extremo. E nada pode fugir ao seu calor. A lei do Senhor Deus é perfeita. Conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel. Sabedoria dos humildes. Os preceitos do Senhor são precisos. Alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante. Para os olhos é uma luz. É puro o temor do Senhor. É imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos. É justos igualmente. Os julgamentos do Senhor. Estou instruído por elas, se empenha em guardá-las. Mas quem pode perceber suas faltas, perdoai as que não vejo. Me preservai o vosso servo do orgulho, não domine sobre mim. E assim como eu serei preservado, nos ébitos mais perversos. Que vos agrade o cantar dos meus lábios e a voz da minha alma. Que ela chegue a ter vós, ó Senhor, meu rocheiro e redentor. Damos glória a Deus Pai onipotente e ao Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Os céus proclamam a glória do Senhor. Visitai a vossa vinha, Senhor, e protegei-a. Amém. 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 Compartem-nos ao Senhor, Deus do universo, e sobre nós iluminai a vossa face. Se voltades para nós, seremos salvos. Se voltades para nós, seremos salvos. Se voltades para nós, seremos salvos. Amém. 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 O Senhor é Deus em todo o tempo Seu louvor estará sempre em minha boca Minha alma se gloria no Senhor Que ouça os humildes e se alegrem Como me agradecei ao Senhor Deus Exaltemos todos juntos o Seu nome Todas as vezes que eu busquei Ele me ouviu E de todos os temores me livrou Contemplai a sua face e alegrai-vos E vosso rosto não se cubra de vergonha Este infeliz gritou adeus e foi ouvido E o Senhor o libertou de toda a glória O anjo do Senhor vem a cantar Ao verdade o Seu teme e o salva Provai e vende com suave é o Senhor Feliz o homem que tem nele o Seu refúgio Respeitai o Senhor Deus Qual o homem que tem nele o Senhor Deus Qual o homem que não ama a sua vida Procurando ser feliz todos os dias Afasta a tua língua da maldade E teus lágrimas de palavras mentirosas Afasta-te do mal e faz o bem Procura a paz e vai com ela em seu caminho O Senhor pousa seus olhos sobre os justos E seu ouvido está atento ao seu chamado Mas Ele volta a sua face contra os nós Para da terra apagar a sua lembrança Clamo os justos e o Senhor bondoso escutar E de todas as angústias os libertar Do coração matribulado Ele está perto E conforta os de espírito abatido Muitos mal e se abatem sobre os justos Mas o Senhor de todos eles os libertar Mesmo os seus ossos Ele os guarda e os protege E nenhum deles haverá de se quebrar A malícia do inimigo leva a morte E quem odeia o homem justo é castigado Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos E castigado não será quem nele espera Demos glória a Deus Pai onipotente E ao Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo É bom agradecermos Ao Senhor Nem cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo Dizondotte Anunciar pela manhã a vossa bondade Que o vosso amor fiel a noite inteira Com o sonho da lida de dez cordas e da arpa Tocando acompanhado ao sonho da cintada Pois me alegrastes ao Senhor com vossos feitos Ele é jubilo de alegria em vossas obras Com imensas, ó Senhor, são vossas obras Com profundos são os vossos pensamentos Só o homem sensato não entende Só o estudo não percebe nada disso Mesmo que os ímpios floresçam como a erva Prosperem igualmente os malfeitores São destinados a pertencer para sempre Vós, porém, sois o excelso eternamente Eis que os vossos inimigos, ó Senhor, Eis que os vossos inimigos vão perder-se E os malfeitores serão todos dispersados Mas me desces toda a força de um touro E sobre mim um olho puro derramastes Um fã que posso olhar meus inimigos Vitorioso escutam a pertencer para sempre Amém! 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 Amém. É bom agradecermos ao Senhor. Vossas obras são grandiosas ao Senhor. Vossas obras são grandiosas ao Senhor. A justiça permanece eternamente. O Senhor, bom e clemente, nos deixou a lembrança de Suas grandes maravilhas. Ele dá o alimento aos que o temem. E jamais esquecer a Sua aliança. Ao Seu povo manifesta Seu poder. Dando a Ele a herança das nações. As Suas obras são verdade e são justiça. Seus preceitos, todos eles são estáveis. Confirmados para sempre pelos séculos. Realizados na verdade e mentira. Ele criou libertação para o Seu povo. Confirmou Sua aliança para sempre. Seu nome é santo e é digno de respeito. Tener a Deus é o princípio do saber. Tener a Deus é o princípio do saber. E é sábio todo aquele que o pratica. Permaneça eternamente o Seu louvor. Mãe ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vossas obras são grandiosas, ó Senhor. Não podem ser a Deus, Senhor de Deus. Mãe ao Pai, ao Filho e ao Filho e ao Filho e ao Filho. Reivinando meus ouvidos as parámonas. Decifrei ao som da água o meu enigma. Porque temer os dias maus a infelizes. Quando a malícia dos perversos me cercou. Porque temer os que confiam nas riquezas. E se gloriam na abundância de seus bens. Ninguém se livra de sua morte por dinheiro. E nem a Deus pode pagar o seu resgate. A isenção da própria morte não tem preço. Não há riqueza que a possa adquirir. Nem dará ao homem uma vida sem limites. E garante-lhe uma existência imortal. Morrem os sábios e os micos igualmente. Morrem os loucos e também os insensatos. E deixam tudo o que possuem aos estranhos. Os seus sepulcros serão sempre as suas casas. Suas moradas através das gerações. Mesmo se dará o seu rei a muitas casas. Não duram muito o homem rico e poderoso. É semelhante ao grado gordo que se abate. O fim daqueles que se alegram com sua sorte. São um rebaio recorrido ao sanitério. E a própria morte ao nosso torneio os abaceta. São empurrados e se lançam pelo abismo. Logo seu corpo e seu semblante se desfazem. E entre os mortos fixarão sua morada. Deus do reino salvará nas mãos da morte. E junto a si me tomará em suas mãos. Não fique antes quando o homem fica rico. E aumenta a opulência de sua casa. Pois ao morrer não levará nada consigo. Nem seu prestígio poderá acompanhá-lo. Felicitava-se a si mesmo enquanto vivo. Todos se aplaudem tudo o bem visto que há vida. Mas vai-se em mim para junto de seus pais. que nunca mais, nunca mais, nunca mais verão a luz. Não dura muito o homem rico e poderoso. É semelhante ao grado gordo que se abate. Amém. 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 Ave meus lábios ao Senhor para cantar, em minha boca anunciar a Vosso louvor. Pois não são de Vosso agrado sacrifícios, e se oferta um holocausto, rejeitais. Meu sacrifício é minha alma, penitente, não desprezeis um coração arrependido. Sente benigno, consciente, por Vossa graça, reconstruí Jerusalém e os céus muros, e aceitareis o verdadeiro sacrifício, os holocaustos e oblações em Vosso altar. Demos glória a Deus Pai, onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Mostrai assim ao Senhor, Vossa bondade. Amém. 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 as suas fúlias vão no chão. És que tudo o que Ele faz vai prosperar, mas bem ou cria a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais a palha seca, espalhada e dispersada pelo vento. Por isso os ímpios não resistem no juízo. Nem os perversos nascem praia dos fiéis. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a escada dos malvados leva a morte. Demos glória a Deus, Pai, onipotente, e a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Cria o Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Servi a Deus, com respeito, Aclamai a Deus, com canto de alegria. Por que sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, O soberano que domina toda a terra. Os povos sujeitou ao nosso julgo, E colocou muitas nações aos nossos pés. Foi Ele que escolheu a nossa herança, A glória de Jacó, seu bem amado. Amém. 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 Espírito que habita em nosso peito pelos séculos dos séculos. Amém. Acabai a Deus com cantos e alegria. Acabai a Deus O Senhor é o meu posto nada me pode faltar O Senhor é o pastor que me conduz não me falta coisa alguma Pelos prados e campinas verdejantes Ele me leva a descansar Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças O Senhor é o meu posto nada me pode faltar Ele me guia no caminho mais seguro pela honra pela honra do Seu nome Mesmo que eu passe pelo gole tenebroso Nenhum mal Nenhum mal eu temerei Estás comigo com bastão e com cajado eles me dão eles me dão a segurança O Senhor é o meu posto nada me pode faltar faltar Preparais à minha frente uma mesa bem à vista do inimigo me congoa o vosso diz minha cabeça o meu o meu cálice transbordar o Senhor é o meu posto nada me pode faltar felicidade todo bem onde seguir-me por toda minha vida e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos o Senhor é o meu posto do me pode calmar glória ao pai e ao filho e ao meu Espírito Santo como era no principio do agora e sem me amém o Senhor é o meu posto nada me pode faltar o o céu o 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 Amém. 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 Refúgio ao Deus de Japão. Amém. 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 No Senhor nós esperamos confiantes Porque Ele é nosso auxílio e proteção Por isso nosso coração se alegra, bebês Seu santo nome é nossa única esperança Sobre nós vem a Senhor a nossa graça Da mesma forma que em vós nós esperamos Demos glória a Deus Pai, onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém É bom que os corações Estados Louvei-nos, Senhor Exaltai o Senhor, nosso Deus Deus trai cruzante o Seu ponte Santo Deus é bem diante de Ele estremeçam os povos E Ele vem entre os anjos que a terra se amare Porque grande é o Senhor em si Muito acima de todos os povos Se eleva Glorifique em Seu nome terrível e grande Porque Ele é santo e é forte Deus é bem diante de Deus Deus é bem poderoso Ele ama o que é justo E garante o direito à justiça e à ordem Tudo isso Ele exerce em Jacó Deus é bem diante de Deus Exaltai o Senhor, nosso Deus E gostai-vos perante Seus pés Pois é santo o Senhor, nosso Deus Mesmo os regearam entre os seus sacerdotes E também Samuel invocava seu nome Ele mesmo o Senhor os ouvia Na coluna de nuvem falava com eles E guardavam além os receitos divinos Que o Senhor, nosso Deus Que o Senhor, nosso Deus, vinha da luz Respondi-eis a Ele, Senhor, nosso Deus Porque eres um Deus paciente como eles Mas sabi-eis punir seu pecado Exaltai o Senhor, nosso Deus E gostai-vos perante o Seu ponte Pois é santo o Senhor, nosso Deus Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém 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 Exaltai o Senhor, nosso Deus Exaltai o Senhor, nosso Deus Cantai ao nosso Deus Porque é Sua Pai Louvai o Senhor Deus, porque Ele é bom Cantai ao nosso Deus, porque é Sua Pai Ele é digno de louvor, Ele o merece O Senhor O Senhor reconstruiu Jerusalém E os dispersos de Israel juntam de novo Ele conforta os corações despedaçados E nem faz suas feridas e as curam Fique-se ao governo de todas as estrelas E chama cada uma por Seu nome É grande e onipotente o nosso Deus Seu saber não tem medida nem limites O Senhor Deus é o amparo dos humildes Mas dobra até os chãos que são em Deus Mentoi e cantai a Deusação de graças Colocai para o Senhor em vossas armas Ele reveste todo o céu Com dessas nuvens E a chuva para a terra Ele prepara Faz crescer a verde relva sobre os montes E as plantas que são úteis para o homem Ele dá aos animais seu alimento E ao corpo e aos seus filhotes que o invocam Não é a força do cavalo que lhe agrada Nem se deleita com os músculos do homem Mas agradam ao Senhor os que o respeitam Os que confiam esperando em seu amor Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Cantai ao nosso Deus Porque é suave Amém 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 E assim que preparais a nossa terra, vossa regais e aplaiar, os seus sucos com a chuva amoleceis, e abençoais as sementeiras. O ano todo corovais com vossos bons, os vossos passos são fecundos, transborda a fartura onde passais, brotam pastos no deserto, as colinas se enfeitam de alegria, e os campos de repagão, nossos pares se revestem de trigal. Tudo canta de alegria, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A voz convém cantar, ó Deus, o hino ensina. Os céus proclamam a glória do Senhor. Os céus proclamam a glória do Senhor, que o firmamento própria de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem, a noite, a noite publica esta notícia. Não são discursos, nem frases ou palavras, e não são vozes que possam ser ouvidas. Seu som é soa e se espalha em toda a terra, chega aos confins do universo a sua voz. A mão no alto atenta para o sol, ele desponta no céu e se levanta. Como o esposo do quarto do céu, como ela é exultante em seu caminho. De um extremo do céu, põe-se a correr, e vai traçando o seu rastro luminoso. Até que possa chegar ao outro extremo, e nada pode fugir ao seu calor. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do céu, o testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Os preceitos do céu, os preceitos do céu, os preceitos do céu são precisos. A alegria ao coração, o mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos, é justos igualmente. curto do céu, não se import righteousnessis, não se sustentam em seus pedidos. Deus pode perceber suas faltas, perdoai-as que não vejo. Me preservai o vosso servo do orgulho, não domine sobre mim. E assim por eu serei preservado, dos erritos mais perversos. Que vos agrade o cantar dos meus lábios e a voz da minha alma. Que ela chegue a ter vós, ó Senhor, meu roxido e redentor. Damos glória a Deus Pai onipotente, e ao Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Os céus proclamam a glória do Senhor. Visitei a vossa vinha, Senhor, e protegei-a. Amém. 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 Meus filhos, vinde agora e escutai-me Vou ensinar-vos o temor do Senhor Deus Qual o homem que não ama a sua vida Procurando ser feliz todos os dias Afasta a tua língua da maldade E teus lábios de palavras mentirosas Afasta-te do mal e faz o bem Procura a paz e vai com ela em seu caminho O Senhor pousa seus olhos sobre os justos E seu ouvido está atento ao seu chamado Mas Ele volta a sua face contra os nós Para da terra apagar sua lembrança Leva os justos e o Senhor bondoso escutar E de todas as angústias os libertar Do coração matrimulado Ele está perto E conforta os de espírito abatido Muitos males se abatem sobre os justos Mas o Senhor de todos eles os libertar Mesmo seus ossos Ele os guarda e os protege E nenhum deles haverá de se quebrar A malícia do inimigo leva a morte E quem odeia o homem justo é castigado Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos E castigado não será quem ele espera Demos glória a Deus Pai onipotente E ao seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo 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 Vem cantar os salmos de louvor ao Deus Altíssimo Anunciar pela manhã a Vossa bondade Que o Vosso amor fiel a noite inteira Com o som da liria de dez rodas e da arma Com o canto acompanhado ao som da citará Pois me alegrastes ao Senhor com Vossos feitos E vejo o bíblio de alegria em Vossas obras Com o imenso ao Senhor são Vossas obras Com o profundo são os Vossos pensamentos Só o homem sensato não entende Só o estudo não percebe nada disso Mesmo que os ímpios floresçam como a erva Prosperem igualmente os malfeitores São destinados a perder-se para sempre Vós porém sois o excelso eternamente Eis que os Vossos inimigos vão perder-se E os malfeitores serão todos dispersados Mas me desestes toda a força de um touro E sobre mim o olho puro derramassem O fã que posso olhar meus inimigos Vitorioso escutados O homem justo crescerá como a pombina Floreirá Floreirá igual ao centro que a nuvem amou Na casa do Senhor estão plantados Nos átrios de meu Deus florescerão Mesmo no tempo da pele se darão frutos Cheios de seita e de folhas verdejantes Mesmo no tempo da pele se darão frutos Mesmo no tempo da pele se darão frutos Meu roxedo não existe nenhum Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém É bom agradecermos Ao Senhor Vossas obras São grandiosas Amém Eu agradeço a Deus de todo o coração Junto com todos os seus justos reunidos Que grandiosas são as obras do Senhor Elas merecem todo amor e afirmação Que beleza e esplendor são os seus feitos Sua justiça permanece eternamente O Senhor O Senhor Amém 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 Amém. 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 Servi a Deus Com respeito Aclama e o condeno Filho Feliz aquele homem que não anda Conforme os conselhos dos perversos Que não entra no caminho dos malvados Nem junto aos oradores vai sentar-se Mas encontra seu prazer na lei de Deus E a medita dia e noite sem cessar Eis que ele é semelhante a uma árvore Que à beira da torrente está plantada Nela sempre dá seus frutos a seu tempo E jamais as suas folhas vão no chão Eis que tudo o que ele faz vai prosperar Mas nem outra é a sorte dos perversos Ao contrário são iguais a palha seca Espalhada e dispersada pelo vento Por isso os ímpios não resistem no juízo Nem os perversos nascem praia dos fiéis Pois Deus vigia o caminho dos eleitos Mas a escada dos malvados leva a morte Amém Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Se lhe abençoe Se lhe abençoe Eu sou respeito Aclama eu com te Lord Filho Aclama eu com te Lord Aclama eu com te Lord Aclama eu com te Lord Com cantos de alegria Palmos todos do universo, batem palmas Gritai a Deus aclamações de alegria Porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo O soberano que domina toda a terra Os povos sujeitou ao nosso julgo E colocou muitas nações aos nossos pés Foi Ele que escolheu a nossa herança A glória de Jacó, seu bem amado Por entre aclamações Deus se elevou O Senhor subiu ao toque da trompeta Salmo de ai ao nosso Deus, ao som da harpa Salmo de ai ao som da harpa, ao nosso rei Porque Deus é o grande rei de toda a terra Ao som da harpa, acompanhai os seus louvores Deus reina sobre todas as nações Está sentado no seu trono glorioso Os chefes da nações se reunirão Com o povo do Deus Santo Com o povo do Deus Santo de Abraão Pois só Deus é realmente o Altíssimo E os poderosos desta terra lhe pertencem Amém Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Acabai a Deus com cantos e alegria O Senhor O Senhor é o meu posto, nada me pode faltar. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Ele me leva a descansar, para as águas repousantes me encaminhar, e restaura as minhas forças. O Senhor é o meu posto, nada me pode faltar. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do Seu nome. O Senhor é o meu posto, nada me pode faltar. O Senhor é o meu posto, nada me pode faltar. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. O Senhor é o meu posto, nada me pode faltar. Felicidade e todo o bem, onde seguir-me, por toda a minha vida. O Senhor é o meu posto, nada me pode faltar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor é o meu posto, nada me pode faltar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Filho e ao Filho e ao Filho. Assim não tememos se a terra estremece Se os montes exalabam caindo nos mares Se as águas provejam e as ondas se agitam Se feroz tempestade e as montanhas se abram Por nós pois está o Senhor do universo O nosso refúgio é o Deus e o Senhor Os braços de um rio vem trazer alegria A cidade de Deus, a morada do Altíssimo Quem a pode abalar, Deus está no seu meio Já bem antes da aurora, Ele vem ajudá-la Os povos se agitam, os reinos desabam Troveja a sua voz e a terra estremece Conosco está o Senhor do universo O nosso refúgio é o Deus e Jacó Vim de recontemplar os prodígios de Deus Que obra estupenda que fez o universo Reprime as guerras na face da terra Ele quebra os arcos, as lanças destrói E queima no fogo os escudos e as armas Para saber e conhecer que eu sou Deus Que domina as nações Que domina a terra Conosco está o Senhor O nosso refúgio é o Deus e Jacó Dê-nos glória a Deus, Pai onipotente E ao Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Refúgio é o Deus e Jacó Refúgio é o Deus de Jacó É bom que os corações Oração do Senhor Os nossos alegragos do Senhor Nós, Deus, ficam e glorificam Na graça do Senhor eu sonar Amém. 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 Santo Deus é rei, diante dele estremeçam os povos Ele vem entre os anjos que a terra se amare Porque grande é o Senhor em si Muito acima de todos os povos se elevar Glorifique em seu nome terrível e grande Porque ele é santo e é forte Deus é rei poderoso, ele ama o que é justo E garante o direito, a justiça e a ordem Tudo isso ele exerce em Jacó Exaltai o Senhor nosso Deus E gostai-vos perante seus pés Pois é santo o Senhor nosso Deus Mesmo os reis de Arão entre os seus sacerdotes E também Samuel invocava seu nome Ele mesmo o Senhor os ouvia Na coluna de novembro falava com eles E guardavam além os receitos divinos Que o Senhor nosso Deus tinha dado Respondi-eis a ele, Senhor nosso Deus Porque eres um Deus paciente com eles Mas sabe expulir seu pecado Exaltai o Senhor nosso Deus E gostai-vos perante o seu ponte Pois é santo o Senhor nosso Deus Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Exaltai o Senhor nosso Deus E gostai-vos perante o seu ponte Santo Cantai ao nosso Deus Porque é sua ave Ele é digno de louvor Ele o merece O Senhor reconstruiu Jerusalém E os dispersos de Israel Juntam de novo Ele conforta os corações despedaçados E nem faz suas feridas e as cura Fixa o número de todas as estrelas E chama cada uma por seu nome É grande e onipotente o nosso Deus Seu saber não tem medida nem limites O Senhor Deus é o amparo dos humildes Mas dobra até o chão os que são rendeus Pessoai e cantai a Deus ação de graças Trocai para o Senhor em vossas arpás Ele reveste todo o céu Como essas nuvens E a chuva para a terra Ele prepara Faz crescer a verde relva Sobre os montes E as plantas que são úteis para o homem Ele dá aos animais seu alimento E ao corpo e aos seus filhotes Que o invoca Não é a força do cavalo que lhe agrada Nem se deleita com os músculos do homem Mas agradam ao Senhor os que o respeitam Os que confiam esperando em seu amor Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Cantai ao nosso Deus Porque é suave Amém A voz Convém cantar a Deus O hino é ensinar E cumprir os nossos fatos e promessas Pois ouvis a oração Toda a carne há de voltar para o Senhor Por causa dos pecados E por mais que nossas culpas nos oprimam Perdoai as nossas faltas Apenas que é escorreis e conviculais Para morar em vossos atributos Saciamos-nos dos bens de vossa casa E do vosso templo santo Vossa bondade nos responde com produtivos Nosso Deus e salvamos Pois a esperança dos confins de toda a terra E dos mares mais distantes As montanhas sustentais com vossa força Estás vestido de poder E acalmais o mar bravil e as ondas fortes E o tumulto das nações Os habitantes mais longe por se admirar Com as vossas maravilhas Com as vossas maravilhas Os extremos do nascente e do porrente Irondais de alegria Visitais a nossa terra com as chuvas E transborda de fartura E os de Deus que vem do céu derramam águas E preparais E preparais o nosso trigo Assim que preparais a nossa terra Vossa regais e aplaiais Os seus sucos com a chuva amoleceis E abençoais as sementeiras O ano todo corovais com vossos bons Os vossos passos são fecundos Transborda a fartura onde passais Brotam pastos no deserto As colinas se enfeitam de alegria E os campos de repanho Nossos bares se revestem de trigás Tudo canta de alegria Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém A voz convém cantar, ó Deus O hino ensinar Os céus proclamam A glória do Senhor Os céus proclamam a glória do Senhor O fim amém Amém O dia ao dia Transmite esta mensagem A noite e a noite Publica esta notícia Não são discursos nem frases Ou palavras E não são vozes Que possam ser ouvidas Seus homens soam e se espalham em toda a terra, chegam aos confins do universo a sua voz. Amor no alto, atenta para o sol, ele desponta no céu e se levanta, como o esposo do quarto do Cial, como ela exultante em seu caminho. De um extremo do céu põe-se a correr e vai traçando o seu rastro luminoso, até que possa chegar ao alto extremo e nada pode fugir ao seu calor. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma, o testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração, o mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. É puro temor do Senhor, imutável para sempre, os julgamentos do Senhor são corretos, é justos igualmente. A lei do Senhor é puramente. Mas deseja, aviso que o ouro salve-lhes, do que o ouro refinado. Suas palavras são mais doces que o mel, que o mel que sai dos carros. E vosso servo, instruído por elas, se empenha em guardá-las Mas quem pode perceber suas faltas, perdoai-as que não vejo E preservai o vosso servo do orgulho, não domine sobre mim E assim como eu serei preservado, nos ébitos mais perversos E vos agrade o cantar dos meus lábios e a voz da minha alma Que ela chegue a ter vós, ó Senhor, meu rocheiro e redentor Damos glória a Deus Pai onipotente E ao Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Os céus proclamam a glória do Senhor Visitai a vossa vinha, Senhor Amém 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 E a beber destes um pranto copioso. Para os vizinhos somos causa de contenda. Desombaria para os nossos inimigos. Convertei-nos, ó Senhor, Deus do Universo. E sobre nós iluminai a vossa face. Se voltades para nós, seremos salvos. Arrancastes o Egito a esta vida e irá. E exultaste as nações para plantá-la. Diante dela preparastes o templo. Lançou raízes e encheu a terra inteiro. Os montes recobriam com sua sombra. E os céus do Senhor com os seus amos. Até o mar se estenderão seus salventos. Até o rio seus leventos se espalharão. Então, porque vós destruíste sua cerca. Para que todos os passantes a vendiam. O chavali da mata frio chega a nefaste. E os animais do descampado nela pastem. O chavali da mata frio, desmai. O chavali da mata frio. O chavali do descampado nela pastem. O chavali da mata frio. O chavali do descampado nela pastem. E ao repito que fermo as cês E aqueles que a cortarão e a quebrarão Vão perecer de um fulgor de vossa face Pousai a mão por sobre o vosso protegido O Filho do homem que escolhesteis para vós E nunca mais nos deixaremos, Senhor Deus Dá-nos vida e louvaremos vosso nome Convertei-nos ao Senhor Deus do Universo E sobre nós iluminai a vossa face Se voltantes para nós Seremos salvos Demos glória a Deus, Pai onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Visitai a vossa vinha, Senhor E protegei-nos Bendirei o Senhor Deus Em todo o tempo Seu louvor estará sempre em minha boca Minha alma se gloria no Senhor Que ouça, Senhor, que ouça os humildes e se alegrem Comigo agradecei-nos Comigo agradecei ao Senhor Deus E se infeliz E foi ouvido E o Senhor o libertou de toda a glúcia O anjo do Senhor vem a cantar Ao verdade o Senhor teme e o salvar Provai e vem a cantar Provai e vê-te com suave é o Senhor Feliz o homem que tem nele o seu refúgio Respeitai o Senhor Deus Seus santos todos Porque nada faltará aos que o temem Os ricos empobrencem e passam fome Mas aos que buscam o Senhor não falta nada Meus filhos, vinde agora e escutai-me Morre-se na voz do temor do Senhor Deus Qual o homem que não ama a sua vida Procurando ser feliz todos os dias Afasta a tua língua da maldade E teus lágras de palavras mentirosas Afasta-te do mal e faz o bem Procura a paz e vai com ela em seu caminho O Senhor pousa seus olhos sobre os justos E seu ouvido está atento ao seu chamado Mas ele volta a sua face contra os nós Para da terra apagar sua lembrança Como os justos e o Senhor vão nos escutar E de todas as angústias os libertar Do coração matribulado ele está perto E conforta os de espírito abatido Muitos males se abatem sobre os justos Mas o Senhor de todos eles os libertar Mesmo seus ossos ele os guarda e os protege E nenhum deles haverá de se quebrar A malícia do inimigo leva a morte E quem odeia o homem justo é castigado Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos E castigado não será quem lhe espera Demos glória a Deus Pai onipotente E ao Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo É bom agradecermos Ao Senhor Nem cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo Anunciar pela manhã Vossa bondade E ao vosso amor fiel a noite inteira Com o som da lida de desordas e da armão Com o canto acompanhado ao som da citará Pois me alegrazes ao Senhor com vossos feitos E vejo o bíblio de alegria em vossas obras Com o imenso ao Senhor são vossas obras Com o profundo são os vossos pensamentos Amém Só o homem sensato não entende Só o estudo não percebe nada disso Mesmo que os ímpios floresçam como a erva Amém Prosperem igualmente os malfeitores São destinados a perder-se para sempre Vós porém Vós porém sois o excelso eternamente Eis que os vossos inimigos Eis que os vossos inimigos ao Senhor Eis que os vossos inimigos vão perder-se E os malfeitores serão todos dispersados Mas me desces toda a força de um touro E sobre mim um olho puro derramasteis O fã que posso olhar meus inimigos Vitorioso escuto a voz de seus gêmeos O homem justo crescerá como a palmeira Floreirá igual ao centro que a glória Na casa do Senhor estão plantados Nos átrios de meu Deus florescerão Mesmo no tempo da velhice darão frutos Cheios de ceita e de folhas verdejantes Mesmo no tempo da velhice Mesmo no tempo da velhice Mesmo no tempo da velhice Amém É bom agradecermos ao Senhor Vossas obras Vossas obras são grandiosas ao Senhor Eu agradeço a Deus de todo o coração O Senhor Junto com todos os seus justos reunidos Que grandiosas são as obras do Senhor O Senhor Elas merecem todo o amor e a filhação Que beleza e a filhação Que beleza e esplendor são os seus feitos Sua justiça permanece eternamente O Senhor O Senhor E a herança das nações E a herança das nações Suas obras são verdade e são justiça Seus preceitos todos eles são estáveis Confirmados Confirmados para sempre pelos séculos Realizados na verdade e vertigão E enviou libertação para o seu povo Confirmou sua aliança para sempre Seu nome é santo e é digno de respeito Tener a Deus é o princípio do saber E é sábio todo aquele que o pratica Amém Permaneça eternamente o seu louvor Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Vossas obras são grandiosas, ó Senhor Não podem servir a Deus e ao dinheiro Amém Ouvir Against o povo os todos do universo Muita atenção ao habitantes recebam Poderosos e humildes escutai-me Ricos e pobres todos juntos sede atento Minha boca vai dizer palavras sabiãs Que meditei no coração profundamente Reinlinando meus ouvidos as parámonas Decifrei ao som da água o meu enigma Porque temer os dias maus é infeliz Quando a malícia dos perversos me circula Porque temer os que confiam nas riquezas E se gloriam na abundância de seus bens Ninguém se livra de sua morte por dinheiro E nem a Deus pode pagar o seu resgate A isenção da própria morte não tem preço Não há riqueza que a possa adquirir Nem dará ao homem uma vida sem limites E garante-lhe uma existência imortal Morrem os sábios e os ricos igualmente Morrem os loucos e também os insensatos E deixam tudo o que possuem aos estranhos Os seus sepulcros serão sempre às suas casas Suas moradas através das gerações Mesmo se dará a muitas das gerações Não dura muito o homem rico e poderoso É semelhante ao grado gordo que se abate O fim daqueles que se alegram com sua sorte São pedaio recorrido ao cemitério E a própria morte ao nosso torre os abaceta São empurrados e se lançam pelo abismo Logo seu corpo e seu semblante se desfazem E entre os mortos fixarão sua morada Deus do além de salvará das mãos da morte E junto a si tomará em suas mãos Não fique antes quando o homem ficar rico E aumenta a opulência de sua casa Pois ao morrer não levará nada consigo Nem seu prestígio poderá acompanhá-lo A licitava-se a si mesmo enquanto vivo Todos se aplaudem tudo o que diz do que há vivo Mas vai-se em ele para junto de seus pais Que nunca mais, nunca mais verão a luz Não dura muito o homem rico e poderoso É semelhante ao grado gordo que se abate Glória ao Pai Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Vossa vontade Tendo em piedade, ó meu Deus, misericórdia Na imensidão de vosso amor purifica-me Do meu pecado Do meu pecado todo inteiro me lavai E apagai completamente a minha culpa E apagai completamente a minha culpa Sentença E quanto é reto o julgamento que fazes Vê de Senhor que eu nasci na iniquidade E em pecado E em pecado minha mãe me concedeu Mas vós amai os corações que são sinceros Na intimidade me ensinai sabedoria Mas perdi-me e serei puro do pecado E mais branco do que a neve ficarei Fazem-me ouvir cantos de festa e de alegria E exultarão esses meus ossos que esmagastes Desviai o vosso olhar dos meus pecados E apagai todas as minhas transgressões Cria em mim um coração que seja puro Dá-me de novo um espírito decidido Ó Senhor, não me afastei de vossa face Nem redirei de mim o vosso santo espírito Dá-me de novo a alegria de ser salvo E confirma-me com espírito generoso Me ensinarei vosso caminho aos pecadores E para vós se voltarão os transviados Dá-me de novo a alegria de ser salvo Na morte como pena liberta em mim Em minha língua exaltará vossa justiça Dá-me meus lábios ao Senhor para cantar Em minha boca anunciará vosso louvor Pois não são de vosso agrado os sacrifícios E se oferta um holocausto rejeitais Meu sacrifício é minha alma penitente Não desprezeis um coração arrependido Sente benigno com cião por vossa graça Reconstruí Jerusalém e os céus muros E aceitareis o verdadeiro sacrifício Os holocaustos e oblações em vosso altar Dê-nos glória a Deus, Pai, honra e potente E a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Mostraia-se ao Senhor Vossa bondade Servi a Deus Servi a Deus Com respeito Aclama e o condeno Feliz Feliz aquele homem que não anda Conforme os conselhos dos perversos Que não entra no caminho dos malvados Nem junto aos oradores vai sentar-se Mas encontra seu prazer na lei de Deus E a medita dia e noite sem cessar Eis que ele é semelhante a uma árvore Que a meira da torrente está plantada Nela sempre dá seus frutos a seu tempo E jamais as suas folhas vão mostrar Eis que tudo que ele faz vai prosperar Mas nem outra é a sorte dos perversos Ao contrário são iguais a palha seca Espalhada e dispersada pelo vento Por isso os ímpios não resistem no juízo Nem os perversos nascem praia dos fiéis Pois Deus vigia o caminho dos eleitos Mas a escada dos malvados leva a morte Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Aclamai a Deus com canta e a Deus Servi a Deus com respeito Servi a Deus com respeito Aclamai a Deus com terror fiel Aclamai a Deus com canta e alegria Aclamai a Deus com canta e alegria Aclamai a Deus com canta e alegria Porque sublime é o Senhor Porque sublime é o Senhor o Deus altíssimo O soberano que domina toda a terra Os povos sujeitou ao nosso julgo e colocou muitas nações aos nossos pés. Foi Ele que escolheu a nossa herança, a glória de Jacó, seu bem amado. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trompeta. Salmo de raio ao nosso Deus, ao som da harpa, salmo de raio ao som da harpa, o nosso rei. Porque Deus é o grande Rei de toda a terra, ao som da harpa, acompanhai os Seus louvores. Deus reina sobre todas as nações, está sentado no Seu trono glorioso. Os chefes das nações se reunirão com o povo do Deus Santo de Abraão. Pois só Deus é realmente o Altíssimo, e os poderosos desta terra lhe pertencem. Amém. Demos glória a Deus Pai, onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. 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 Acabai, a Deus, com santos e alegria. O Senhor é o meu povo O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma Pelos prados e campinas verdejantes Ele me leva a descansar Para as águas repousantes me encaminhar E restaura as minhas forças O Senhor é o meu posto Nada me pode faltar Ele me guia no caminho mais seguro Pela honra do Seu nome Mesmo que eu passe pelo vale terebroso Nenhum mal eu temerei Estás comigo com bastão e com cajão Eles me dão a segurança O Senhor é o meu posto Nada me pode faltar Preparais à minha frente uma mesa Nem à vista do inimigo E como olha o vós Giz minha cabeça O meu cálice transborda O Senhor é o meu posto O Senhor é o meu posto Nada me pode faltar Felicidade e todo o bem Hão de seguir-me Por toda a minha vida E na casa do Senhor habitarei Pelos tempos infinitos O Senhor é o meu posto O Senhor é o meu posto Nada me pode faltar Glória ao Pai, ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém O Senhor é o meu posto O Senhor é o meu posto O Senhor é o meu posto Refúgio, amor de Deus De Jacó O Senhor para nós é refúgio e vigor O Senhor é o meu posto 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 Assim não tememos Se a terra estremece Se os montes exalbam Caindo nos mares Se as águas provejam E as ondas se agitam Se feroz tempestade e as montanhas se aborrer Por nós pois está o Senhor do universo O nosso refúgio é o Deus de Jacó Os braços de um rio vem trazer alegria A cidade de Deus, a morada do Altíssimo Quem a pode abalar, Deus está no seu meio Já bem antes da aurora, Ele vem ajudá-la Os povos se agitam, os reinos desabam Troveja a sua voz e a terra estremece Conosco está o Senhor do universo O nosso refúgio é o Deus de Jacó Vim de recontemplar os prodígios de Deus E obra estupenda que fez o universo Reprime as guerras na face da terra Ele quebra os arcos, as lanças destrui E queima no fogo os escudos e as armas Para saber e conhecer que eu sou Deus Que domina as nações, que domina a terra Conosco está o Senhor do universo O nosso refúgio é o Deus de Jacó Dê-nos glória a Deus Pai onipotente E ao Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Pelos séculos dos séculos Amém Refúgio ao Deus de Jacó É bom que os corações Retos Louvem o Senhor Mas os seus alegres do Senhor Mãos retos Fica bem glorificado Na graça Só o Senhor Alço na arpa Maria Vida esconda E celebrai-o Cantai para o Senhor Um canto novo Com arte sustentai a louvação O Deus de Deus é a palavra do Senhor E tudo o que Ele faz merece fé Deus ama o direito e a justiça Transborda em toda terra a sua graça A palavra do Senhor criou os céus E o sopro de seus próprios as esmeras Por o ódio das águas do oceano E mantém o seu limite As grandes águas Adore ao Senhor a terra inteira E respeitem os que habitam o universo Ele falou e toda a terra foi criada Ele ordenou e as coisas todas existirão O Senhor despacham os planos das nações E os projetos que os povos se propõem Mas os desígnios do Senhor são para sempre E os pensamentos que Ele traz no coração E a geração em geração E a geração em geração vão perdurar E a geração em geração E a geração em geração E a geração em geração Ele formou o coração livre da alma E por todos os seus atos sem interação O bem não venci pela força do exército Nem o guerreiro escapará por seu vigor Não são cavalos que garantem a vitória Por sua força ninguém pode se salvar Mas o Senhor pousa a olhar sobre os que eu temerei E me confia o esperanto em seu amor Para a morte libertar as suas vidas E alimenta-vos quando o tempo lhe demorirá No Senhor nós esperamos confiantes Porque Ele é nosso auxílio e proteção Por isso nosso coração se alegrar me diz Seu santo nome é nossa única esperança Sobre nós vem a senhora a nossa graça Da mesma forma que em vós nós esperamos Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Amém É bom que os corações Amém 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 O Seu Ponte Santo Deus é rei, diante dele estremeçam os povos Ele vem entre os anjos que a terra se amare Porque grande é o Senhor em Sinal Muito acima de todos os povos se elevar Glorifique em seu nome terrível e grande Porque ele é santo e é forte Deus é rei poderoso, ele ama o que é justo E garante o direito à justiça e à ordem Tudo isso ele exerce em Jacó Exaltai o Senhor nosso Deus E gostai-vos perante seus pés Pois é santo o Senhor nosso Deus Mesmo os reis de Arão entre os seus sacerdotes E também Samuel invocava seu nome Ele mesmo o Senhor os ouvia Na coluna de nuvem falava com eles E mandavam além os receitos divinos Que o Senhor nosso Deus vinha dado Respondi-eis a ele, Senhor nosso Deus Porque eres um Deus paciente como eles Mas sabe exponer seu pecado Exaltai o Senhor nosso Deus E gostai-vos perante o seu ponte Pois é santo o Senhor nosso Deus Glória ao Pai e ao Filho Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Amém Exaltai o Senhor nosso Deus E gostai-vos perante o seu ponte Santo Amém 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 E os dispersos de Israel juntam de novo Ele conforta os corações despedaçados E nem faça suas feridas e as cura Fixa o número de todas as estrelas E chama cada uma por seu nome É grande e onipotente o nosso Deus Seu saber não tem medida nem limites O Senhor Deus é o amparo dos humildes Mas dobra até os chãos que são em Deus Em sua e cantai a Deus ação de graças Tocai para o Senhor em vossas árvores Ele reveste todo o céu com essas nuvens E a chuva para a terra Ele prepara Faz crescer a verde relva sobre os montes E as plantas que são úteis para o homem Ele dá aos animais seu alimento E ao corpo e aos seus filhotes que o invocam Não é a força do cavalo que lhe agrada Nem se deleita com os músculos do homem Mas agradam ao Senhor os que o respeitam Os que confiam esperando em seu amor Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Cantai ao nosso Deus Porque é Suave A voz A voz Convém cantar a Deus O hino ensina E cumprir os nossos fatos e promessas Pois ouvis a oração Toda a carne há de voltar para o Senhor Por causa dos pecados E por mais que nossas culpas nos oprimam Perdoai as nossas faltas A feliz que é estortais e conviculais Para morar em vossos atribui Saciamos-nos dos bens de vossa casa E do vosso templo santo Vossa bondade nos responde Com produtivos Nosso Deus e salva-nos A esperança dos confins de toda a terra E dos mares mais distantes As montanhas sustentais com vossa força Estais vestido de poder Acalmais o mar bravio e as ondas fortes E o tumulto das nações Os habitantes mais longe Por se admirar Com as vossas maravilhas Os extremos do nascente e do porrente Irondais de alegria Visitais a nossa terra com as chuvas E transborda de farcuras Banhos de Deus que vêm do céu Derramam águas E preparais o nosso trigo E assim que preparais a nossa terra Vossa regais e a praia Os seus sucos com a chuva amoleceis E abençoais as sementeiras O ano todo provais com vossos bons Os vossos passos são fecundos Transborda a fartura onde passais Brotam pastos no deserto As colhidas se enfeitam de alegria E os campos de repanho Nossos vales se revestem de trigás Tudo canta de alegria Glória ao Pai, ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém A voz A voz Vem cantar Ó Deus O hino Ensina Os céus Proclamam A glória Do Senhor A glória Os céus proclamam A glória Do Senhor Que eu firma A metrópia De suas mãos O dia O dia Transmite Esta mensagem A noite A noite A noite Publica Esta notícia Não são discursos Nem frases Ou palavras E não são vozes Que possam ser ouvidas Seus homens Voem se espalha Em toda a terra Chega aos confins O universo A sua voz Amor no alto Atenta para o sol Ele desponta No céu E se levanta Como o esposo Do quarto Do opcional Como ela Exultante Em seu caminho De um extremo Do céu Põe-se a correr E vai traçando O seu rastro Luminoso Até que possa Chegar ao alto Extremo E nada pode Fugir ao seu Calor A lei do Senhor Deus é perfeita Conforto para a alma O testemunho do Senhor É fiel Sabenoria Dos humildes Os preceitos do Senhor São precisos Alegria ao coração O mandamento do Senhor É brilhante Para os olhos É uma luz É puro o temor Do Senhor Imutável Para sempre Os julgamentos Do Senhor São corretos É justos Igualmente Mas deseja Aviso Que o ouro Salve-lhes Do que o ouro Refinado Suas palavras São mais doces Que o mel Que o mel Que serve Os pavos E vosso servo Instruído por elas Se empenha Em guardá-las Mas quem pode Perceber Suas faltas Perdoai As que não vejo Me preservai O vosso servo Do orgulho Não domine Sobre Mim E assim Por eu serei Preservado Dos eritos Mais perversos Que vos agrade O cantar Dos meus lábios E a voz Da minha alma Que ela chegue A ter voz Ó Senhor Meu roche Amém 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 Os céus proclamam a glória do Senhor. 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 O Senhor. O Senhor. O Senhor. O Senhor. O Senhor. O Senhor. Glória a glória do 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 Senhor. O Senhor é Deus, em todo o tempo, Seu louvor está na sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, Que ouça os humildes e se alegrem. Como eu agradeço ao Senhor Deus, Exaltemos todos juntos o Seu nome. Todas as vezes que eu busquei Ele me ouviu, E de todos os temores me levou. Contemplai a sua face e alegrai-vos, E vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou adeus e foi ouvido, E o Senhor o libertou de toda a glúcia. O anjo do Senhor vem acampar, Ao redor do céu teme e o salvar. Provai e vende com suave é o Senhor, Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Respeitai o Senhor Deus, Respeitai o Senhor Deus, seus santos todos, Porque nada faltará aos que o temem. Os ricos em pobreza e passam fome, Mas aos que buscam o Senhor não falta nada. Meus filhos, vinde agora e escutai-me, Vou ensinar-vos o temor do Senhor Deus. Qual o homem que não ama a sua vida, Procurando ser feliz todos os dias. Afasta a tua língua da maldade, E teus lágras de palavras mentirosas. Afasta-te do mal e faz o bem, Procura a paz e vai com ela em seu caminho. O Senhor pousa seus olhos sobre os justos, E seu ouvido está atento ao seu chamado. Mas ele volta a sua face contra os nós, Para da terra apagar sua lembrança. Como os justos e o Senhor vão nos escutar, E de todas as angústias os libertar. Do coração matribulado ele está perto, E conforta os de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos, Mas o Senhor de todos eles os libertar. Mesmo os seus ossos ele os guarda e os protege, E nenhum deles haverá de se quebrar. A malícia do inimigo leva a morte, E quem odeia o homem justo é castigado. Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos, E castigado não será quem nele espera. Demos glória a Deus Pai onipotente, E ao Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso, E ao Espírito que habita em nosso peito, Pelos séculos dos séculos. Amém. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Amém. Cabeme. Amém. 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 Pela manhã, Vossa bondade, eu Vosso amor fiel a noite inteira. Alço na lira de dez horas e da arpa, o canto acompanhado ao som da citará. Pois me alegrastes ao Senhor com Vossos feitos, e vejo o bíblio de alegria em Vossas obras. Com imensas ao Senhor são Vossas obras, tão profundos são os Vossos pensamentos. Só o homem sensato não entende, só o estudo não percebe nada disso. Mesmo que os ímpios floresçam como a erva, prosperem igualmente os malfeitores. São destinados a perder-se para sempre, pois, porém, sois o excelso eternamente. Eis que os Vossos inimigos, ó Senhor, eis que os Vossos inimigos vão perder-se, e os malfeitores serão todos dispersados. Amém. 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 Vossas obras são grandiosas, ó Senhor, eu agradeço a Deus de todo o coração, junto com todos os seus justos reunidos, que grandiosas são as obras do Senhor, elas merecem todo amor e afirmação, beleza e esplendor são os seus feitos, sua justiça permanece eternamente, o Senhor, bom e clemente, nos deixou a lembrança de suas grandes maravilhas, ele dá o alimento aos que o temem, e jamais esquecer a sua aliança, ao seu povo manifesta seu poder, dando a ele a herança das nações, suas obras são verdade e são justiça, seus preceitos todos eles são estáveis, confirmados para sempre pelos séculos, realizados na verdade e vertigão, e criou libertação para o seu povo, confirmou sua aliança para sempre, seu nome é santo e é digno de respeito, temer a Deus é o princípio do saber, e é sábio todo aquele que o pratica, permaneça eternamente o seu louvor, glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Vossas obras são grandiosas, ó Senhor. Amém. 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 O Céu sepulcro serão sempre as suas casas, suas moradas através das gerações, mesmo se dará o Senhor a muitas tardes. Não durou muito o homem rico e poderoso, é semelhante ao grado gordo que se abate. Não durou muito o homem rico e poderoso, é semelhante ao grado gordo que se abate. Não durou muito o homem rico e poderoso, é semelhante ao grado gordo que se abate. São empurrados e se lançam pelo abismo, logo seu corpo e seu semblante se desfazem, e entre os mortos fixarão sua morada. Deus, porém, me salvará das mãos da morte, e junto a si me tomará em suas mãos. Não fique antes quando o homem fica rico e aumenta a opulência de sua casa. Pois ao morrer não levará nada consigo, nem seu prestígio poderá acompanhá-lo. Mas vai se ele para junto de seus pais, que nunca mais, nunca mais verão a luz. Não durou muito o homem rico e poderoso, é semelhante ao grado gordo que se abate. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Glória ao Pai, ao Pai, ao Pai, ao Pai, ao Pai, ao Pai. Glória ao Pai, ao Pai, ao Pai. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra a voz, só contra a voz que eu peguei. E pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Mostrais assim quanto sou justo na sentença, e quanto é reto o julgamento que fazes. Vê de Senhor que eu nasci na iniquidade, e em pecado minha mãe me concedeu. Mas vós amais os corações que são sinceros, na intimidade me ensinai sabedoria. Mas perdi-me e serei puro do pecado, e mais branco do que a neve ficarei. Fazem-me ouvir cantos de festa e de alegria, e exultarão esses meus ossos que esmagastes. Desviai o vosso olhar dos meus pecados, e apagai todas as minhas transgressões. Criai-me um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afastei de vossa face, nem redirei de mim o vosso Santo Espírito. Daí-me de novo alegria de ser salto, e confirmai-me com espírito generoso. Me ensinarei vosso caminho aos pecadores, e para vós se voltarão os transvirados. Na morte como pena libertai-me, em minha língua exaltará vossa justiça. Dá-me meus lábios ao Senhor para cantar, em minha boca anunciará vosso louvor. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se oferto um holocausto rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente, não desprezeis um coração arrependido. Sente benigno com sião por vossa graça, reconstruí Jerusalém e os céus muros. E aceitareis o verdadeiro sacrifício, os holocaustos e oblações em vosso altar. Amém! Amém! Mostrai-se ao Senhor vossa bondade. O 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 Senhor vossa bondade. Amém. O Senhor vossa bondade. 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 O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e cantinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminhar e restaurar as minhas forças. O Senhor é o meu posto, nada me pode faltar. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do Seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajão, eles me dão a segurança. O Senhor é o meu posto, nada me pode faltar. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. O Senhor é o meu posto, nada me pode faltar. Felicidade e todo o bem, onde seguir-me, por toda a minha vida. O Senhor é o meu posto, nada me pode faltar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor é o meu posto, nada me pode faltar. O Senhor é o meu posto, nada me pode faltar. Assim não tememos se a terra estremece Se os montes exabam caindo nos mares Se as águas provejam e as ondas se agitam Se feroz tempestade e as montanhas se abram Por nós pois está o Senhor do universo O nosso refúgio é o Deus de Jacó Os braços de um rio vem trazer alegria A cidade de Deus, a morada do Altíssimo Quem a pode abalar, Deus está no seu meio Já bem antes da aurora, Ele vem ajudá-la Os povos se agitam, os reinos desabam Troveja a sua voz e a terra estremece Conosco está o Senhor do universo O nosso refúgio é o Deus de Jacó Vim viver e contemplar os prodígios de Deus E a obra estupenda que fez o universo Reprime as guerras na face da terra Ele quebra os arcos, as lanças, destrua E queima no fogo os escudos e as armas Para saber e conhecer que eu sou Deus Que domina as nações Que domina o Deus de Jacó Dê-nos glória a Deus, Pai onipotente E ao Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Refúgio é o Deus de Jacó É bom que os corações Cantar para o Senhor Louvei o Senhor Os justos alegreiros do Senhor Nós retos ficam bem glorificados Na graça do Senhor Eu sou na arpa Maria lhe responde Eu sou na arpa Cantar para o Senhor Cantar para o Senhor Canto novo Canto novo Com a arte sustentar e a louvação Pois é até a Palavra do Senhor, e tudo o que Ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda terra a sua graça. A Palavra do Senhor criou os céus, e o sopro de seus lábios as esquelas. Como o ódio das águas do oceano, e mantém o seu limite às grandes águas. Adore ao Senhor a terra inteira, e respeitem os que habitam o universo. Ele falou, e quando a terra foi criada, Ele ordenou e as coisas todas existirão. O Senhor desparte os planos das nações, e os projetos que os povos se propõem. Mas os desígnios do Senhor são para sempre, e os pensamentos que Ele traz no coração, de geração em geração vão perdurar. É feliz o povo cujo Deus é o Senhor, e é a nação que escolheu por sua herança. Nos altos céus o Senhor olha e observa, Ele disciplina para olhar todos os homens. Ele conta enquanto lugar onde versi-te, e verá todos os que habitam sobre a terra. Ele formou o coração de cada um, e por todos os seus atos se interessar. O bem não vence pela força do exército Nem o guerreiro escapará por seu vigor Não são cavalos que garantem a vitória Por sua força ninguém pode se salvar Mas o Senhor vos olha sobre os que eu temerei E me confiam esperando em seu amor Para na morte libertar as suas vidas E alimentar-nos quando é tempo de bem morirá No Senhor nós esperamos confiantes Porque Ele é nosso auxílio e proteção Por isso nosso coração se alegra, bebê Seu santo nome é nossa única esperança Sobre nós vem a Senhor a nossa graça Da mesma forma que em vós nós esperamos Deus glória a Deus Pai, onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém É bom que os corações Cretos Louvei-nos, Senhor Exaltem-nos, Senhor Exaltem o Senhor Nosso Deus Deus trai-vos ante o Seu ponte Santo Deus é rei de Ele estremeçam os povos E Ele vem entre os anjos Que a terra se amare Porque grande é o Senhor em Sinal Muito acima de todos os povos se elevar Glorifique em Seu nome terrível e grande Porque Ele é santo e é forte Deus é rei poderoso Deus é rei poderoso Ele ama o que é justo E garante o direito à justiça e à ordem Tudo isso Ele exerce em Jacó Exaltem-nos, Senhor Nosso Deus E gostai-vos perante seus pés Pois é santo o Senhor Nosso Deus Mesmo os regearam entre os seus sacerdotes E também Samuel invocava seu nome Ele mesmo o Senhor os ouvirá Na coluna de novembro falava com eles E guardavam além os receitos divinos Que o Senhor nosso Deus tinha dado Respondiais a Ele, Senhor nosso Deus Porque eres um Deus paciente como eles Mas sabe exponer seu pecado Exaltai o Senhor nosso Deus E gostai-vos perante o seu ponte Pois é santo o Senhor Nosso Deus Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Exaltai o Senhor Exaltai o Senhor Nosso Deus Porque é só Deus Porque é só Deus Porque é só Deus Louvai Ele conforta Ele conforta os corações despedaçados E nem faz suas feridas E nem faz suas feridas E as cura Amém Exaltai o Senhor Exaltai o Senhor Exaltai o Senhor Amém Exaltai o Senhor Exaltai o Senhor Amém E a chuva para a terra e lhe prepara, faz crescer a verde relva sobre os montes, e as plantas que são úteis para o homem, ele dá aos animais seu alimento, e ao couro e aos seus filhotes que o invocam, não é a força do cavalo que lhe agrada, nem se deleita com os músculos do homem, mas agradam aos senhores que o respeitam, os que confiam esperando em seu amor. Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória. Glória. Glória ao Pai, ao Filho. O Senhor, convém cantar o nosso louvor, com o rino ensinar, e cumprir os nossos fatos e promessas, pois ouvis a oração, toda a carne há de voltar para o Senhor, por causa dos pecados, e por mais que nossas culpas nos oprimam, perdoai as nossas faltas, a fé diz que em escorreis e convite mais, para morar em vossos atributos, saciamos-nos dos bens de vossa casa, e do vosso templo santo, Vossa bondade nos responde com produtivos, nosso Deus e salvá-lo, sois a esperança dos confins de toda a terra, e dos mares mais distantes, As montanhas sustentais com vossa força, estás vestido de poder, acalmais o mar bravio e as ondas fortes, e o tumulto das nações, Os habitantes mais longe por se admirarão, com as vossas maravilhas, os extremos do nascente e do porrente, E rondais de alegria, visitais a nossa terra com as chuvas, e transborda de fartura, E os de Deus que vêm do céu derramam águas, e preparais o nosso trigo, E assim que preparais a nossa terra, vossa regais e a praia, os seus sucos com a chuva amoleceis, E abençoais as sementeiras, o ano todo provais com vossos bons, os vossos passos são fecundos, Transborda a fartura onde passais, brotam pastos no deserto, As colhidas se enfeitam de alegria, e os campos de repanho, Nossos vales se revestem de trigais, tudo canta de alegria, Glória ao Pai, ao Filho e ao Pai.